Bom, então o que são esses anticorpos? Nada mais são do que receptores dos linfócitos B. O anticorpo, não é que a gente olha assim, mas aqui é uma microografia, obviamente ela foi colorida, e toda questão de computação gráfica também, mas a diferença que a gente vê entre o linfócito B e o linfócito T é justamente que o linfócito B, a gente pega a esfera dele, ele é toda áspera, toda apresentando projeções de proteína, toda de forma desorganizada. São justamente essas projeções, essas proteínas aí na membrana plasmática, que são os anticorpos. Mas por que que os receptores, a gente não pode falar que o receptor de linfócito B é um anticorpo? Porque anticorpo é a forma fluida desses receptores. Para justamente ser um anticorpo, nada mais é que precisa ocorrer o desprendimento desse receptor de célula B. A partir do momento que ele se desprende da membrana plasmática, ele é dado o nome de anticorpo, porque ele é algo fluido, líquido, tá? Diluído no líquido circulatório, seja aí, né, do vascular, tá certo? E nada mais é do que uma proteína. Então, a todo momento que a gente for pegar, né, obviamente o anticorpo, ele é produzido intensamente por um linfócito B. Os linfócitos B, que a maioria deles, eles estão alojados no linfonodo, em baço, em placa de péia, por exemplo, esses linfócitos, independente de estar ocorrendo ou não infecção, estão liberando anticorpos, de forma geral, tá? Agora, quando você tem a presença de uma infecção ali ocorrendo, esses linfócitos B são ativados, você tem o quê? Um direcionamento desses linfócitos B a produzir um anticorpo específico. Obviamente, aí você vai ter um aumento do número de anticorpos circulantes, tá certo? Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Tá certo? Então, nada mais é anticorpo, é proteína. E a origem desses anticorpos são os linfócitos B, nada mais são do que esses receptores dos linfócitos B. Bom? Anticorpo, esses receptores de superfície de linfócito B, tem função metabólica pra célula? Pro linfócito B? Dificilmente vai ter ação, interação com outro tipo celular, tá? Esse receptor de células B, logicamente, eles têm função geral dentro do metabolismo do linfócito B. Que é o quê? Atuar como incorporador de nutrientes em diferentes outros tipos de componentes aí pra manter essa célula B funcionando. Tá bom? E se a gente for pegar uma, né, aqui só uma ilustração com relação à microscopia eletrônica, o linfócito B, ele difere também do linfócito T, molecularmente, pela grande quantidade de retículo endoplasmático que esse linfócito B tem. Qual que é a função do linfócito B? É produzir anticorpo. Então, o que que ele vai, qual que é a maior organela que vai estar presente nele ali? Que vai aumentar a síntese proteica e armazenamento dessa proteína? Retículo endoplasmático. Lógico, pra isso precisa de muita energia, então, o número também de mitocôndrias é muito maior comparado ao linfócito T também, CD8. Tá? Então, a maior parte do citoplasma do linfócito B é toda ocupada por retículo endoplasmático rugoso, por exemplo. Tá? Ente com isso. E também mitocôndrias aqui, bem mais desenvolvidas comparadas aos linfócitos T. Certo? Então, são responsáveis aí pela resposta imune. Onde você tem aí, a partir do momento que ocorre um estímulo, por meio de citocinas, mediadores, outros mediadores químicos, tá? Aqueles sempre lembrando. Onde que estão os linfócitos B? Eles estão alojados em órgão linfóide. Tá? Então, baço, linfonodo, por aí em diante. Tá certo? Então, eles estão à distância. Então, eles não... Esses estímulos não determinam a recirculação desse linfócito B. Ele fica parado ali. E ocorre, a partir de onde ocorre esse estímulo, seja por uma citocina, uma célula apresentadora de antígeno, o que vai fazer com esses linfócitos, esses receptores que antes estavam aderidos ali na membrana da célula? Se desprendam. E sejam liberados aí na corrente sanguínea, fazendo com que esses receptores células B agora, tenham forma do quê? Receptores solúveis, liberados na circulação. Que a partir daí a gente pode dar o nome de anticorpo. Tudo bem? Então, anticorpo de definição é proteína solúvel, derivada dos receptores de linfócito B, liberados a partir de uma resposta imune nos fluidos corpóreos. Certo? Por que a gente chama de resposta imune-humoral? Porque está ligado à presença dessas proteínas no meio líquido, ao humor. Tá? Que justamente é a definição de um líquido cavitário, líquido circulatório. Tá bom? Em relação a isso. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Isso. Oi? Você diz assim, para várias doenças, por exemplo, para vários antígenos, ou diferentes tipos de imunoglobulina? Diferentes tipos de imunoglobulina. Ele pode estar formando diferentes tipos de imunoglobulina. Mas, por exemplo, no primeiro momento, quando você tem o estímulo do linfócito B, não deu tempo ainda de formar uma resposta imune específica. Então, ele já tem presença de anticorpo ali, já tem receptores aderidos. Ele já pode liberar anticorpo. Mas, bem, é um anticorpo que é inespecífico. Então, ele está liberando um tipo específico, que é o GM. É liberado no começo da infecção. Já são esses receptores que já estão pré-formados na membrana da célula, por exemplo. Tá? Mas, por exemplo, um linfócito B, ele só tem capacidade de produzir anticorpo específico para aquele antígeno. Tá? Quando ele é imunificado. Por exemplo, o IgG. A IgG1, por exemplo, é quando você vai ocorrer uma estimulação da multiplicação desse linfócito e a modificação dessa célula em outro tipo de célula. De um linfócito B, ele modifica para plasmócito. A gente vai ver mais pra frente. E é a partir daí que ele vai produzir um anticorpo específico para aquele antígeno. Aquela célula só vai ter função contra aquele determinado tipo de antígeno. Mas, durante todo esse processo de maturação, de modificação dessa célula, do linfócito B, ele produziu diferentes tipos de imunoglobulina. IgM até chegar a uma IgG, por exemplo. Tá? Então, por isso que eu perguntei, qual é o anticorpos diferentes? Para vários antígenos ou para vários tipos de anticorpos? Tá? A gente com isso. A gente vai falar melhor. Não sei se eu confundi mais ainda ou piorou, Isandar. Dúvida, gente, com relação ao anticorpo? Eu tenho uma pergunta, mas eu estava com o outro começo também. Quem vai ser específico? Vai ser o linfócito B ou... É o linfócito B que vai produzir a picol de inferência. Tipo assim, o linfócito B pode produzir anticorpo para mais de especificidade... De antígeno, por exemplo? Não. Não. O linfócito B, ele é ativado de acordo com aquela informação que chega para ele. Então, a gente vai falar mais para frente que as Kinects são os chamados... Complexos de iscompatibilidade maior, que a gente vai ver, o CHM, o CHM classe 1, classe 2, que isso difere de acordo com o antígeno, o intracelular é o extracelular. Tá? Então, quando você tem aqui, por exemplo, está no linfonodo. Todos aqueles linfócitos, você tem tanto o linfócito ainda que nunca entrou em contato com o estímulo, uma resposta para uma resposta imune, como também você vai ter linfócito B de memória ali no local. Os linfócito B de memória já é a célula mais diferenciada, pronta, porque ela só vai produzir um determinado tipo de anticorpo para um antígeno só. Esse linfócito ainda precisa passar por modificações. Então, o que ele tem presente de anticorpo já? Um anticorpo inespecífico, que serve para vários antígenos, por exemplo. Só que a propriedade, a capacidade de ligação com esse antígeno é muito baixa. Então, muitas vezes, não consegue debelar a infecção. É preciso que ele se especifique ainda mais. Então, acaba multiplicando, diferenciando sua forma e produzindo um anticorpo específico, que tem mais afinidade de ligação, só que aí com um antígeno. Então, digamos assim, por exemplo, no começo ele vai ter um anticorpo que seja coringa, que consegue se ligar a qualquer tipo de antígeno, corpo estranho, extracelular. A partir do momento que ele vai se modificando, esse linfócito B, se tornando mais específico, ele vai deixando de produzir esse anticorpo coringa para um anticorpo específico, que vai direto ao alvo naquela variante genética, por exemplo, de um vírus, uma proteína específica de um vírus, uma bactéria, daquilo ali, de acordo com a sua evolução. Tá? Eu sou um caso de desculpação. Se o linfócito B não tem mais necessidade de produzir esse anticorpo, um grande convidado específico, que vai chegar ao tempo que ele vai descartar, né? Sim, sim. Aí, no caso, a célula de memória vai guardar a informação e ela vai modificar ou com o linfócito B, ou com a definição que vão detectar. Não, a célula de memória, ela não tem propriedade de estimular o linfócito B. Ela é estimulada e ela começa a entrar em multiplicação dela mesma. Só que ela já tem ali produzido a proteína no anticorpo específico para aquele antígeno. Ou seja, já atingiu a resposta imune mais específica e definitiva possível. Ah, ela já começa a produzir o anticorpo específico. Isso, já específico diretamente. Não vai produzir, por exemplo, o IgM, que é um anticorpo coringa. Ele vai produzir aquele anticorpo que tem alto poder, alta afinidade de ligação com o antígeno, o mais específico possível. A diferença entre a célula de memória, independente se é o linfócito B, eu falo do linfócito B que já que a gente está aqui, é que o linfócito B ainda, que ele vai ser estimulado, ele precisa ser transformado em uma célula. E isso demanda muito mais tempo do que já a célula de memória. A célula de memória já está produzindo, pronto ali para produzir anticorpo específico. Por isso que ela tende a ter, por exemplo, quando você entra em contato pela segunda vez com o mesmo patógeno, a sua resposta imune, ela tende a ser muito mais alta, porque você já tem uma quantidade, uma população de células de memória já prontas ali para atuar. E sempre lembrando, para cada antígeno, você tem células de memória específico para cada tipo de antígeno, para cada tipo de micro-organismo. Isso, fica nos órgãos linfócito secundários ali, então o linfonodo. Exatamente, né? Tá certo? Exatamente isso. E só para a gente ver essa relação, porque normalmente vocês já devem ter passado por isso, por exemplo, estou no linfonodo. Quando você tem uma infecção, seja no braço, aqui, o que acontece com o linfonodo? Ele vai inchar, vai formar uma íngua, não é isso? Fala, ah, tem uma íngua, fica até mais dolorida, não fica axilar aqui. O que está acontecendo? Por que o linfonodo está aumentando de volume? Você tem células se multiplicando desordenadamente. Desordenadamente não, se não viram metácea, não é uma neoplasia. Mas de forma muito intensa. Tanto o linfócito está sendo estimulado pela primeira vez, mas principalmente o linfócito B de memória, se tiver. Então, cada vez mais que você é estimulado pelo mesmo patógeno, você vai tendo, no caso, um armazenamento de células de memória fruto daquela primeira infecção que você teve, por exemplo. Ao ponto que muitas vezes, voltando um pouquinho para a área da microbiologia, de você já ter entrado em contato várias vezes com um determinado tipo de vírus, onde o estabelecimento da resposta imune é muito maior, nem dá tempo desse vírus causar uma lesão e você ter qualquer sintoma, por exemplo, da doença. Então, você consegue debelar a infecção mesmo porque você já tem uma elevada carga, por exemplo, de células produtoras de anticorpo. E o melhor disso tudo, você tem um nível de anticorpo circulante muito alto, que consegue facilmente neutralizar o vírus. Qual que é esse princípio? É o princípio da vacinação. Por que que se vacina antes? Para você ter uma quantidade de células de memória suficientemente capazes para manter o número de anticorpos específicos sempre alto, circulante no organismo. Ao ponto, por exemplo, do vírus da raiva penetrar, ser inoculado para a medida de um cachorro, por exemplo, um morcego, o que seja, você já ter esse anticorpo circulante ao ponto de impedir que o vírus penetre no tecido nervoso, por exemplo. Justamente são essas células de memória já atuando ali. Por exemplo, com relação a outra coisa que o vírus penetre no tecido nervoso, por exemplo, a questão da sensibilização do receptor, por exemplo, quando está no organismo uma determinada infecção ou inflamação, e que você não vai parar de estimular. A gente que está com a inflamação... Sempre permanece, fica crônico, como se fosse um processo... Eu acho que é um ponto de que, de tanto não haver um corte de sistema imunológico para que a gente... Deixa de atuar, por exemplo... Não, assim, com relação sendo causado diretamente pelo sistema imune, não. Não, por exemplo, eu vou falar no caso... A gente cria um ciclo e dá tudo a isso. Isso, dá um exemplo prático. Aí, vamos supor que seja um exemplo de informação, seja decorrendo da alimentação. Aí, vamos criando uma folha na região do ano de vídeo. Certo. E, mesmo assim, a gente continua dando a alimentação. Aí, aquela informação em si vai gerando células neoplastas. Tá, certo, certo. Aí, o sistema imune, a princípio, vai contendo... Vai ter contendo, tá, tá. Se a gente não mudar a alimentação dele, vai continuar surgindo células neoplastas. Aí, pode chegar um ponto que o sistema imune tem a tolerância... Não dê conta mais. Não é nem que, assim, o sistema imune, ele nunca vai tolerar isso. Ele vai induzir a formação de resposta imune específica contra essas células. Isso vai acontecer. Só que, o que pode acontecer? A cada estímulo, seja uma substância carcinogênica, por exemplo, né? A cada estímulo que esteja acontecendo, ele continua ingerindo. Só que, o que pode causar um desequilíbrio entre a imunidade e o agente estimulador de uma neoplasia, por exemplo? Pode ter situações devido a um estresse ou, por exemplo, um caso que esteja uma severidade, esteja causando problema, isso daí, pra ele. Cai a resposta imune dele. Então, você tende, muitas vezes, o que? O fator, não por um, digamos assim, o sistema imune acostuma ou não, é que essa situação de estímulo pra formação de um processo carcinogênico, né? Que seja uma substância indutora de neoplasia, ela está estimulando tanto que pode, inclusive, causar uma imunodeficiência, por exemplo. Não sei se isso pode estar trazendo isso. E essa imunodeficiência faz com que esse estímulo, que antes ele era, digamos assim, limitado pelo sistema imune, ele já não consiga, porque você já teve um desequilíbrio e aumente ainda mais a lesão, por exemplo. Isso acontece, só pra te dar um exemplo, é muito comum, realmente a gente vê lá mais, até Bahia também você vê muito, uma planta chamada samambaia. É uma praga, na maior parte das pastais, você pega sul, sudeste, até a parte da Bahia, Sergipe, você tem muito ali na região litorânea. E é uma praga. Por quê? Porque em época de seca, a samambaia está brotando e fica lá verde, verde. O que acontece com o bovino? Ele vai lá e ingere a samambaia. E a samambaia tem várias substâncias carcinogênicas, por exemplo, que induzem formação, por exemplo, de câncer de bexiga, por exemplo. Então, o que faz isso? O sistema imune chega a um ponto que ele não vai conseguir limitar. Às vezes, muitas vezes, a ingestão dessa substância que causa a lesão, ela é tão grande que o sistema imune, mesmo competente, que o animal não esteja de estresse, o fator indutor é muito maior do que a capacidade imunológica do animal. Então, o que faz? Você tem uma diferença de atuação. Então, o sistema imune não vai dar conta desse restante, dessa diferença de carcinógeno, por exemplo. Então, vai causar a lesão. E cada vez que vai causando a lesão, o que o organismo tem que fazer? Ele tem que gastar energia para limitar aquele processo que já está em curso, que já está ali presente, com células fagocíticas, com linfócito excitotóxico, natural killer, para limitar aquela lesão que já tem. Só que, ao mesmo tempo, o animal está recebendo o fator que induz isso. Não tem como chegar. Vai chegar a um ponto que o animal, ele só vai piorar. Só vai piorar. Provavelmente, qual que é a causa, no caso? Você saber que a causa é um fator alimentar, por exemplo, é limitar o acesso e dá tempo, porque daí o sistema imune vai se voltando e dá conta daquele processo de neoplásico em curso. Por exemplo, pode dizer que também... Pode dizer que não. Existem situações que, falando também de células neoplásicas, em uma parte de taba, em uma forma de taba, que a resposta do sistema imune seja tão agravada, que, em vez dele conter essa resposta exacerbada, esteja até potencializando a degredação do organismo. Em uma situação dessa, ele também não vai reivindicar, não? Não. Ele continua reagindo. Ele continua reagindo. Só que isso é um ponto que ele não consegue limitar o acesso, não consegue limitar o dano, por exemplo, lesão. Então, passa até imperceptível. É como se o animal estivesse imunodeficiente, por exemplo. Isso acontece muito em algumas infecções virais que causam lesão. Especialmente, a AIDS é um fator desse. O FIV, a imunodeficiência viral felina, tem imunodeficiência bovina também. É a mesma situação. A célula, por exemplo, é o CD4. Então, tudo bem. Você tem um número de células CD4 que estão dando conta da quantidade de vírus ali presente. Essa é a mesma situação. Só que chegou ao ponto que o vírus está causando lesão. E o problema é nessa célula, precursor de todos os órgãos efetores da resposta imune. Então, ele é um caconhar de aquiles e ele atinge. Então, você vai tendo uma queda desse número de células circulantes de linfócito TCD4. O que faz o organismo para compensar essa queda de linfócito TCD4? Vai produzir mais ainda a medula. Ou seja, o organismo está gastando energia. Tanto para debelar a infecção que está em curso, como também para produzir mais células. Só que essas células que já são produzidas, elas já são o quê? São indiferenciadas. Elas não têm papel ainda, que elas vão ser maturadas nessa recirculação que eu falei para vocês ali. Então, nesse caminho, vai entrar em contato de novo com os vírus, vai ser infectado e por aí em diante. Chega ao ponto que é o esgotamento medular. A medula começa a soltar a célula tão diferenciada que ela não tem função. Exatamente isso. Que é a grande diferença. Isso é um fator de estímulo, por exemplo, que seja infecção. Uma função, digamos assim, um fator infeccioso. E os fatores que não são infecciosos? Por exemplo, um quadro de leucemia. É a mesma coisa. Daí é um problema genético, uma alteração medular que faz com que a medula não produza mais células funcionais. É um linfócito. Você pode ter uma leucemia, uma depressão do número de leucócitos com função ativa. Então, o que ocorre, qual é o tratamento? Você tem que trocar toda essa célula. Praticamente, eu moro para fabricar essas células afetoras. Transplante de medula, eu tenho um caso. A gente vai ir para isso. Certo? Pessoal, só falando aqui da questão dos anticorpos, todo mundo acredita que já viu, pelo menos a esquematização do que é uma molécula de anticorpos, que você sempre vira esse Y aqui. Então, é a estrutura, a forma de esquema de estrutura mais simples do que é um anticorpos. E essa estrutura, a gente vai ver, a gente vai falar minuciosamente de cada ramo disso daí, que a gente vai ver que existe uma cadeia, sempre lembrando que a gente colocou a proteína. Então, existe uma cadeia de aminoácidos que vão produzir uma proteína maior e outra cadeia de aminoácidos que vai produzir uma proteína menor, que vai estar associada a essa cadeia mais pesada. E para isso, essas estruturas aqui, elas são denominadas cadeia leve, que é essa menorzinha aqui, e cadeia pesada. Ou seja, composta por um maior número de aminoácidos e vai produzir uma proteína maior. Tá bom? Que é dessa forma que a gente tem a estrutura. A gente está pegando aqui a estrutura do anticorpo, e a maior parte dos anticorpos, elas são esquematizadas dessa forma, que é a forma do anticorpo mais específico, que é a imunoglobulina IgG. Que seria um monômero, que é a forma mais simples de anticorpo que a gente vai ver. Tá bom? Então, notem que se a gente for pegar a estrutura do anticorpo, ela vai se dividir em duas porções. A porção chamada região FAB, ou FAB, e a região FC. Tá bom? Chamada região constante. Tá bom? E a região variável. E é justamente nessa região variável que ocorre a ligação do anticorpo ao antígeno. Tá? Então, lembre-se que região FAB é a região variável. É onde ocorre a ligação do anticorpo com o agente infeccioso, com o invasor, ou seja, com o corpo estranho. Tá? E você tem, na região FC, a região constante, é onde o anticorpo está preso à célula. Ou seja, de um lado, a região FAB, ele se liga com o corpo estranho, e outra região, ele se liga com o organismo, com o corpo que é natural do organismo. Estão vendo essa questão de afinidade? Por exemplo, essa região FC, é onde o anticorpo estava ligado ao membrano do linfócito B, antes dele ser liberado, por exemplo. Tá? Então, ficando essa parte aqui, da parte mais externa, para fora ali da célula, como se fosse o receptor a outro, a qualquer substância ali. Tá? Tudo bem? Então, é uma região constante. O que significa variável, o que significa região constante? O que significa? Por que a região, considerada região variável? Estabilidade. Varia conforme o que? Ele não vai se ligar ao antígeno, ao corpo estranho? Todo corpo estranho é igual? Não. É constante a forma do corpo estranho? Não. É altamente variável. Então, aqui é uma região que, quando produzida, ela pode ser incorporada em diferentes bases, para formar diferentes tipos de aminoácidos, diferentes conformações para se ligar a qualquer tipo de antígeno. Tá certo? Então, obviamente, você tem diferentes variáveis, tipos de antígeno, você tem uma região variável também, para poder se ligar a essa variedade que existe de antígeno também. Tá certo? Seja uma proteína de um vírus, uma proteína do capsídeo de um vírus, uma bactéria, uma toxina, uma toxina botulínica, por exemplo, vocês vão ver que aqui tem propriedade. Vai se ligar a essa região aqui variável. Tá bom? E a região constante? Por que é constante? É a região que o anticorpo se prende a uma célula do próprio organismo. Não é muito mais constante o tipo, o número de células do organismo comparado ao número de antígenos? Sim, não é? Por exemplo, a membrana plasmática de um macrófago, a membrana plasmática de uma célula endotelial, de uma célula epitelial de mucosa, ela não vai ter a mesma conformação todas as células daquele trato? Então, precisa variar essa região FC aqui? Não, a região que ele se liga à célula não vai ser constante do mesmo jeito. Tudo bem? Então, onde tem que ser a região de maior variabilidade? A região que o anticorpo se liga ao antígeno, ao agente e ao corpo estranho. Tudo bem? Está certo? Bom, falei para vocês com relação às cadeias leves e pesadas. Então, a gente tem aqui, somente na região FAB é que você vai ter essas duas cadeias aqui. Lembram disso? Então, vocês veem aqui, região FAB é a região o quê? Variável. Então, para ocorrer maior seletividade ou maior variabilidade com o tipo de antígeno que você tem, você tem mais locais para ocorrer alteração estrutural. Tanto em cadeia leve, aqui, como cadeia pesada. Está certo? As cadeias leves elas são compostas na média de 220 aminoácidos, enquanto as cadeias pesadas já são de 450 a 500 aminoácidos. Então, tornando uma proteína maior. E tem essa determinação aí com relação a isso. Agora, é importante, gente, a cadeia leve que vocês estão vendo aqui existem dois domínios. O que significa isso? Os locais de ligação com o antígeno. Então, a gente vai apresentar o quê? O que é um domínio? Essa haste aqui do Y, essa ponta do Y aqui da região variável é um domínio e aqui é outro domínio. Está certo? Então, notem aqui onde está esse esquema aqui. Onde ocorre a ligação com o antígeno? Entre essa cadeia leve e essa cadeia pesada da região variável. Está vendo? Aqui. E na região constante é a região de ligação com o antígeno? Não. Então, ela não apresenta nenhum domínio de ligação. Somente. A gente nem fala domínio porque está relacionado com a variabilidade, com essa região variável. Aqui é uma região constante. O domínio, ele é único para todos os tipos celulares que existem. Tudo bem? Oi. Porque aqui, se a gente for pegar a região variável é aqui para cima a região constante para baixo. E onde você tem cadeia leve só? Cadeia leve está aqui embaixo na região constante? Não. Cadeia leve nada mais é que um número de aminoácidos em cadeia que vai formar um peso molecular. Por que é leve e pesado? Porque o peso molecular é muito baixo. Ou seja, mais leve comparado a outra cadeia de aminoácidos em proteína que é a cadeia pesada. Então, a gente vê que a cadeia leve só está presente nessa região FAB aqui. Ela não está presente na região constante que é só feita na região constante só de cadeia pesada. Tá? Noção a isso. Tudo bem? E olhem ali dividindo ainda mais a estrutura da região FAB. Notem aqui que existem uma porção variável e uma porção constante da cadeia aqui da região variável. Então, professor, na região variável existe uma região constante também? Existe. Onde que tem que ligar o antígeno? Não é só na ponta desse Y aqui? E essa parte intermediária que entra essa região que liga o antígeno e com a cadeia pesada? Ela muda. Muda porque é variável. Mas ela é uma região muito mais constante da cadeia variável do que a região variável da cadeia variável. Entendeu isso? Entenderam isso? Qual que é o ponto chave pra gente entender essa questão do que é variável e do que é constante? Vocês compreenderem e identificarem onde que ocorre a ligação com o antígeno e onde ocorre a ligação com a célula. Simples assim. Ligação com o antígeno não é que tá aqui, até na setinha aqui mostrando. Ligação com o antígeno você tem a porção que tem que ser variável porque varia o antígeno você tem que variar aqui também. Concordo? Ocorre ligação com o antígeno nessa parte intermediária aqui? Não, então ela é uma região constante da região variável que existe tanto na cadeia leve como também na cadeia pesada da porção variável do anticorpo. Compreenderam? Isso. Só analisar o esquema. Tá certo? Com relação a isso. então vocês veem aqui essa porção VL e CL aqui também. Que tanto existe porque que é o L aqui? Seria da cadeia leve o light aí. Tá? E também existe um domínio porção variável e constante da cadeia pesada. Estão vendo aqui que é o Hzinho agora? Seria o hard que é o que? A cadeia pesada ou dura pode ser feita da mesma forma. Tá? Variável constante tanto da cadeia leve como também da cadeia pesada. Todo mundo entendeu isso? Dúvidas? Não? Tá? E aqui gente só mostrando pra vocês que essa parte aqui esse domínio aqui não é de interação com o antígeno. Tá? Sempre lembrando que é interação com a célula. Ok? Alguém tem alguma dúvida com relação à estrutura? Região dobradiça é o que permite? Isso. Vamos chegar lá. Falar já. Vocês estão vendo aqui que uma IgG que é o ponto aqui esse anticorpo ele tem propriedade de se ligar a dois antígenos ao mesmo tempo? Duas na cada ponta do Y ali você tem aqui um antígeno ligado aqui e outro antígeno ligado aqui. Tá certo? O que favorece ainda mais a capacidade de ligação com esse antígeno? Se houvesse a possibilidade por exemplo de quanto mais estender a haste desse Y aqui que é justamente a região de dobradiça. Então aqui você tem só informação aí de alguma cadeia de aminoácidos que permite uma motilidade isso daí. Sempre lembrando que isso daqui não é como se fosse um tentáculo de polvo. Você não tem... É tudo ao acaso. Uma proteína ela tem a sua conformação mas ela pode se ligar. Ela tem uma questão ela é mais maleável. Só quando necessário. Só quando necessário. Só que você não tem qualquer controle disso. Então não. Agora abre um pouquinho mais pra direita pra poder ligar. Não. Agora um pouquinho mais. Tessa pra esquerda liga aqui. Não. Tudo ao acaso dessa forma. Mas essa área de dobradiça eu não me já falo. Já permite o que? Maior amplitude pra ligação de diferentes antígenos ali. Tá? Tudo bem? Dúvidas? E ali, né? Que eu falei pra vocês que tem constante também pesada na cadeia leve. Cadeia pesada. Tá? Tá certo? Bom. Lembra que eu falei aqui que nas cadeias leves também pesadas existem os domínios que justamente são os sítios os locais de ligação com o antígeno? Como é então que o anticorpo tem propriedade ou mesmo o linfócito tem propriedade de produzir milhares e milhares de tipos de anticorpo pra milhares e milhares de tipos de antígenos de patógenos de invasores de agentes fecciosos? Como que tem como variar essa sequência a ponto de por exemplo o IgG aqui é um anticorpo mais específico é uma monoglobulina mais específica. Então digamos aqui que existe esse IgG pro vírus da influenza por exemplo o H5N1 pro hemaglutinina lá do tipo 5 se você é infectado se você é infectado um animal infectado pelo H1N1 não mudou a hemaglutinina? Não mudou essa proteína do vírus? Não mudou o antígeno? Sim ou não? Mudou Não tem que mudar também a conformação desse domínio de ligação a esse antígeno comparado com outro anticorpo? Tem Como que se muda isso? Justamente pela tradução de diferentes tipos de genes que vão formar diferentes tipos de cadeias de aminoácidos que vão formar diferentes proteínas ou seja do que a gente está falando aqui que vocês tem que compreender perfeitamente tem essa ideia a nível mais molecular de todo o processo da síntese proteica o que a gente está falando aqui é puramente de proteína o que que se baseia qual que é a conformação de uma proteína do que que é feito uma proteína? Aminoácido Aminoácido é feito do que? O que que traduz a você ter o aminoácido X e não incorporar o aminoácido Y naquela cadeia de aminoácidos que vai formar uma proteína? Não está ligado a característica genética dessa célula? Lembram disso? Que vai formar por exemplo trazer ali o transportador trazer um arginine e não trazer outro aminoácido em sequência de três bases lá chamadas das bases nitrogenadas códon na base anticódon para se ligar nesse anticódon trazendo aminoácido então se você substituir uma base nitrogenada não mudou o códon? Não mudou o RNA transportador trazendo outro aminoácido ali para o local? E essa variação de aminoácidos não altera a conformação final de uma proteína também? É exatamente isso que acontece por isso que eu falei para vocês por exemplo que um linfócito B quando ele é alterado quando ele é maturado ainda mais transformado que a gente chama de plasmócito que é a célula mais diferenciada depois do plasmócito B quando o plasmócito B se transforma no plasmócito é quando cada célula você tem um material genético específico vocês estão entendendo isso? Se tem um material genético específico já está certo ali de qual é a base nitrogenada que está naquela sequência de qual aminoácido que vai ser incorporado naquela cadeia de aminoácidos e qual domínio que ele vai apresentar naquele anticorpo que ele produziu vocês estão entendendo isso? Está certo? E como um organismo consegue ter milhões de células que tem que ter uma genética diferente para poder produzir milhões de domínios diferentes? Vocês estão entendendo isso? Então por exemplo uma célula de memória por que ela é específica para aquele antígeno para aquele agente invasor? Porque é tudo por ao acaso praticamente de ocorrer uma relação entre essa célula que você já tem um genoma específico ali que caiba especificamente e se liga especificamente com aquele antígeno como que a natureza soube ao ponto de você ter hoje no seu organismo milhões de diferentes linhagens celulares de linfócito B para produzir milhões de diferentes tipos de anticorpos tudo ao acaso tudo com relação aí você não tem praticamente lógico você tem como intermediar mediar melhor dizendo esse fator mas as suas células elas já estão presentes ali quando que isso é feito? quando a gente falou lá no começo da disciplina lembra que a gente falou da questão de seletividade as células que respondiam contra o organismo contra as células do próprio organismo elas eram excluídas lembram disso? na seleção que eu via intrauterina no desenvolvimento da resposta imune dos órgãos linfáticos perdão então todas as outras células que começam a multiplicar você está tendo o que? alteração genética que vai diferenciar nos domínios dos anticorpos que elas vão produzir estão compreendendo isso gente? certo? então você vê o nível que chega a resposta imune você tem que ter associado também está associado com a variedade que você tem de antígenos tudo bem? entenderam? então não é algo simples que a gente está falando certo? então inevitavelmente a gente tem que falar um pouquinho desses domínios aqui para a gente poder entender por que você tem uma variedade tão grande de anticorpos em decorrência da variedade muito grande de antígenos também certo? o que são esses domínios aqui? são esses sítios de ligação são essas regiões estruturais que justamente onde vai entrar em contato com o antígeno tá certo? e o anticorpo para neutralizar por exemplo o vírus o que ele tem que fazer? só para a gente entender o papel desses domínios o que o anticorpo ele limita a infecção viral? alguém sabe? já falamos lá na microbiologia mas também foi anos luz atrás também né? o que adianta? todo mundo lembra? como que um anticorpo impede a entrada de um vírus em uma célula? ele limita os receptores isso o receptor não é um antígeno do vírus então? o receptor por exemplo ali a hemaglutinina a gente está falando de vírus de influência não é essa hemaglutinina que quando o vírus ele é fagocitado essa é justamente a característica dessa hemaglutinina que é apresentada ao linfócito pra que? pra esse linfócito ter auxiliar estimular um linfócito B até ele encontrar qual linhagem de linfócito B vai apresentar um domínio específico contra aquele que é a hemaglutinina por exemplo então olha o caminho que tem desde a apresentação do antígeno até você ter a parte de fetor não é produzir só anticorpo tem que produzir anticorpo com aquela sequência de base específica que vai originar uma sequência de aminoácidos específicos que vai gerir domínios específicos pra que ocorra a ligação e é importante só ele ter afinidade afinidade que a gente diz o que? é não só de encaixar perfeitamente mas o anticorpo ele tem que ficar o que? aderido perfeitamente ao antígeno então ele permanecer ligado ele tem que ter o que? uma valência específica contra aquele antígeno coisa que somente o IgG é que vai apresentar a IgM ela consegue diminuir a infecção que é o anticorpo coringa que eu falei pra você monoglobulina coringa que serve pra qualquer tipo que é liberado no início de infecção até certo ponto ela vai conseguir se ligar porque ela apresenta um domínio digamos assim menos específico mas ela consegue se ligar ao antígeno porém a força de ligação é muito baixa então ela se solta facilmente ela diminui ela impede praticamente a relação do vírus com uma célula por exemplo entenderam esse lado que vocês veem? se a gente formasse literalmente toda doença todo micro-organismo de vazão do corpo ele deveria ter uma solução se embora ele não apresentasse na sua estrutura ele seja intracelular ele vai alterar as proteínas aí vai ser apresentadas exatamente então o que diferencia tem tanta doença que não é tão fácil vai ser o que? é só a capacidade de ser reproduzido e causar lesão exatamente tem mais a ver com o fator com a patogenicidade e capacidade de causar lesão do micro-organismo infeccioso do agente invasor do que o estabelecimento da resposta imune por exemplo vírus da raiva ele causa doença muito ponto do que? porque é importante a vacinação para que se não tenha a doença raiva? porque não dá tempo uma vez que o vírus penetra até você ter a formação produção de monoglobulines e células fototóxicas também para agir o sistema nervoso não dá conta de limitar a evolução clínica da doença então ela vai induzir a resposta imune? vai o vírus induz a resposta imune chega a um ponto desse animal ter a resposta imune específica anticorpo CD8 qual que é o problema? que quando ele chega a ter isso ou você já está no estágio terminal da doença o paciente animal já foi ao óbito é justamente esse problema que é com relação a isso agora você pega infecção aguda por exemplo uma gripe mesmo tudo bem tem gripes que são justamente tem um potencial mais patogênico H1N1 algumas pessoas grupos de risco tomam gestantes crianças pessoas mais idosas por quê? porque o sistema imune não é tão eficiente agora normalmente todo mundo aqui está incluído em campanha de vacinação do governo para gripe por que que no sangue de cuidar a gente está sendo discriminado aqui lutar por direitos iguais não muito pelo contrário por quê? porque o sistema imune da população mais ativa mais ativa ela tem a capacidade de minimizar a infecção pode ter sinal clínico? pode mas esses sinais clínicos eles vão estar aumentados mas depois ela diminui de acordo que você tem aumento dessa resposta imune específica certo? então por que que não se vacina a população? porque seria um gasto o custo-benefício seria muito ruim né? um gasto muito maior mas lógico todo mundo aqui pode estar e receber uma vacina num posto privado por exemplo não é de imunização mas justamente por isso o próprio princípio da imunização é esse exatamente exatamente é isso aí certo gente só terminar essa parte do domínio aqui rapidinho para liberar vocês já está na hora também tá? então esses domínios igual que eu falei para vocês existem sempre na região variável tá? a gente está falando aqui na região FAB então a gente vai ver que essas regiões variáveis tanto da cadeia leve como da cadeia pesada que a gente está vendo aqui tá? você vai ter uma variação dessa sequência de aminoácidos igual que eu falei para vocês e dentro dessa variação de sequência encontram três regiões que a gente chama de hipervariáveis tá? os chamados domínios hipervariados chamados CDR tá? que é o CDR1 2 e 3 são justamente nessas regiões hipervariáveis que se dá maior afinidade com o antígeno onde ocorre maior seletividade com relação ao antígeno e maior ligação com a força até com o antígeno tá certo? então essas CDR são chamadas regiões determinadoras de complementaridade mas não se preocupe com isso tá? não é o barco complementa por quê? pela ligação com o antígeno só isso tá? são essas três regiões aqui que estão em preto aqui né? explicita aqui nesse esquema tá bom? então tanta essa é uma região variável mas a porção variável da cadeia leve e da cadeia pesada tá? que a gente está falando aqui então vocês estão vendo que essa região aqui mesmo na região variável do anticorpo a cadeia leve e a cadeia pesada elas vão ter uma região constante ó por que elas são chamadas de região constante? porque não tem esses CDRs aqui ó tá? que não são não apresentam regiões hipervariáveis sempre regiões constantes apesar de estar numa região variável do anticorpo tá? bem? é justamente esse local que é a região que se liga com o antígeno é essa região que é altamente específica que tem que ser altamente específica pra se ligar com o patógeno tá? com a gente fixe bom? há outras regiões né? regiões um pouco mais constantes aqui mesmo espaço variável aqui que tem pontuação de anticorpo tá? tem uma função muito mais estrutural do que ligação direta com o antígeno tá? então seria muito mais uma região pra dar suporte aí apoio a região que vai se ligar com o antígeno tá? uma região muito mais estrutural tá bom? e aqui por último é só essa um resumo aí dessa estrutura que depois a gente vai começar a falar agora de imunoglobulina então só lembrando quero que você deixe muito bem evidenciem isso nesse esquema qual é a região que se liga com o antígeno? a região variável aqui ó região FAB qual a estrutura do anticorpo é presente por cadeia leve que esses dois e cadeia pesada a região variável apresenta tanto cadeia leve como também cadeia pesada a região constante do anticorpo somente cadeia pesada mesmo a região variável você vai ver domínios variáveis e domínios constantes tá? então a parte da cadeia leve e cadeia pesada dessa região variável você vai ter um domínio variável e outro domínio constante tudo bem? então região variável se liga ao antígeno região constante do anticorpo se ligar células do próprio organismo bom com relação aos anticorpos a gente falou na aula passada que eles são obviamente produzidos secretados por linfócitos B né cuja aí a gente vai falar na aula que vem que tem todo o processo de diferenciação dos linfócitos B de acordo com o processamento do antígeno no qual o linfócito B ele se torna uma célula produtora de anticorpo específico quando ele ocorre uma diferenciação para plasmócito tá isso a gente vai falar na aula que vem mas os anticorpos eles são amplamente distribuídos então todo o corpo né todo o que seria a parte de circulação cérica né circulação aí vascular circulação linfática como também a gente vê por exemplo o leite eles são facilmente encontrados em diferentes líquidos né tanto no espaço intravascular como também aí em outros fluidos corpóreos o leite é um principal grande parte dos anticorpos obviamente a maioria está no soro sanguíneo que justamente está promovendo com relação a liberação dos anticorpos né onde você tem os linfócitos B libera os anticorpos e vocês lembram como era a atuação do linfócito B pela produção de anticorpos era uma atuação à distância lembra que era a função ou parte os anticorpos seriam a posição efetora dos linfócitos B na tentativa de se ligar antígeno e também na questão da destruição do mesmo tá então a gente viu que na estrutura dos anticorpos você tem moléculas de glicoproteínas tá e essas moléculas que são glicoproteínas obviamente a gente dá um nome técnico tá e aí mais corretamente né mais adequado ao termo quando você tem a criação de uma estrutura que determine a ligação contra antígenos a gente chama esses corpos de imunoglobulinas tá imunoglobulina é a mesma coisa que anticorpo mesmo com relação a terminologia com relação a uso não tá mas obviamente a questão de um anticorpo nada mais é também do que uma imunoglobulina não muda nada a questão é mais o termo técnico é mais a forma de você citar por quê qual que é a diferença de um anticorpo o anticorpo a gente cita de modo geral né de modo bastante é é que concentra grande parte das definições independente do isotipo de imunoglobulina imunoglobulina a gente se refere obviamente já quando você tem a formação de anticorpos específicos quando você tem uma formação de anticorpos realmente específicos para aquele tipo de antígeno então as imunoglobulinas já são muito mais citadas de forma técnica tá anticorpos seria um termo menos formal ou meio mais geral tá até um termo mais leigo comparado aí as imunoglobulinas que é um termo mais técnico mais apropriado para essas moléculas tá certo então imunoglobulina nada mais é que o termo referente a todos os anticorpos tá ou receptores de células B solúveis isso significa o que compreende todos os anticorpos que são estruturalmente diferentes então a gente vai ver que você tem diferentes isotipos de anticorpos ou isotipos de imunoglobulina né muitos de vocês já devem ter ouvido falar a gente falou na passada diferentes isotipos seriam classes diferentes de anticorpos então você tem IgM IgG IgA IgE IgD tá isso são diferentes tipos de isotipos de anticorpos ou isotipos de imunoglobulinas então a gente fala de forma geral mais anticorpos e o termo quando a gente fala em imunoglobulinas também pode significar o termo geral só que mais técnico mais específico tá por isso mesmo que a gente vai começar a falar aí quais são os isotipos né relacionados aos principais isotipos aí de anticorpos tudo bem então imunoglobulina seria um outro tema que vocês podem observar com relação ao anticorpo é um termo mais técnico tá bom bom as imunoglobulinas elas apresentam cinco classes ou também chamadas de cinco isotipos tá esses isotipos eles diferem principalmente quanto a estrutura de cadeia pesado o que que significa pra estrutura do anticorpo com a função do anticorpo tem a ver com variação com relação ao antígeno não tem a ver justamente com a região que determina uma ligação com a célula tá então grande parte das a gente vai ver dos tipos de imunoglobulina elas variam justamente essa região FC aqui tá seja ela em como a gente vai falar em grandes complexos como a gente vai falar da IgM que é um pentâmero são cinco praticamente cinco IgG praticamente aí ligadas umas às outras dando uma forma de pentâmero tá enquanto a gente vai ver por exemplo IgA que é que são no caso aí de um dímero que a gente também a gente vai falar mais pra frente tá certo a principal imunoglobulina ou principal isotipo de imunoglobulina ou classe de imunoglobulina sendo a mais específica que apresenta a maior capacidade de ligação com o antígeno tá é a imunoglobulina IgG tá essa daqui é uma das principais imunoglobulinas encontradas numa resposta já mais tardia do sistema imune tá certo é justamente a IgG que tem a capacidade de ligação com o antígeno e que vai conferir muitas vezes a proteção do indivíduo quando ela tem grande circulação tá a IgG é a principal imunoglobulina do soro tá é a que mais você sempre vai ver maior titulação quando você tem um processo uma infecção quando você tem contato seja com qualquer antígeno o final da resposta imune sempre vai resultar numa maior concentração dessa imunoglobulina no soro tá diferente das outras que a gente vai ver então a imunoglobulina que ela está presente em várias partes do organismo seja no fluido tecidual como também obviamente na circulação sanguínea no leite tá e é secretado pela diferenciação dos linfócitos B quando eles já são plasmócitos a gente vai falar isso na próxima aula tá ou seja é lá no final do estabelecimento da resposta imune e o moral quando você tem a integração do linfócito B quando você tem a estimulação desse linfócito B se multiplicar ele se modifica em plasmócito e aí ele passa a secretar em grande quantidade esse tipo aqui de classe de imunoglobulina tá então a IgG seria a parte final é quando você tem a resposta imune mais específica que existe é a secreção de IgG tá então é um anticorpo específico que muito utilizado aí alguns testes diagnósticos visam identificar esse tipo de imunoglobulina aqui por quê? porque ela é a mais específica possível consequentemente se a gente utiliza o método diagnóstico sorológico que visa detectar imunoglobulina IgG né ou imunoglobulina G a gente praticamente a gente relaciona esse método diagnóstico como sendo um método diagnóstico de alta especificidade tá quanto mais ele detectar IgG mais específico esse teste é e de melhor confiabilidade também tá vai falar um pouquinho mais pra frente disso certo então essa seria praticamente a imagem né a estrutura a forma esquema clássico de uma molécula de anticorpo numa molécula de imunoglobulina então a gente vai ver que você tem duas regiões né duas cadeias leves idênticas e que propiciam a ligação a antígenos aí nessa região variável da região FAB tá outro ponto importante com região com relação perdão a IgG é que ela vai promover essa característica aqui ó de opsonização alguém já ouviu falar disso daí né pessoal das antigas principalmente né mas a opsonização ela tá relacionada com o que que quando você tem toda ligação de todos os antígenos por exemplo uma bactéria né ela vai apresentar diferentes estruturas ali diferentes antígenos que são fontas aí pra ligação de várias IgG nelas tá certo quando você tem a ligação de várias IgGs dela em volta de todos os antígenos concorda que essa bactéria com esses diferentes antígenos aí na parede celular dela ela vai estar toda tomada por anticorpos ligados umas às outras formando o que estruturas que facilitam a ligação com células que fazem a fagocitose tá então esse processo de opsonização nada mais é o preenchimento né a ligação de vários anticorpos em milhares de antígenos presentes na superfície de um agente infeccioso de um patógeno de um corpo estranho que isso facilita você ter a fagocitose por exemplo por macrófagos por leucupo né por eusinófilos neutrófilos e por aí em diante tá isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais pra frente quando a gente for pegar todas esses né a gente tá citando né só pra fazer um esquema pra vocês a gente tá citando todos os componentes tem imune e depois a gente vai ver o papel de cada um deles tá a gente vai entender um pouquinho melhor o que é o processo de opsonização como que se determina a diferenciação do linfócito B né a modificação dele até se tornar um plasmócito e aí a gente vai observar porque os plasmócitos é que secretam imunoglobulina G e não por exemplo um linfócito B ainda não modificado tá pra gente entender um pouquinho mais pra frente que falta agora mais a gente saber quais são os isotipos de imunoglobulinas tá bom então essa seria mais específica que acontece que é secretada na resposta mais tardia no final de uma resposta imunomoral tudo bem alguém tem alguma dúvida com relação a essa imunoglobulina aqui tá então a gente vai diferenciando uma das outras a próxima a gente falar seria o contrário tá que é a IgM olha a diferença da IgM pra IgG a gente tem uma imunoglobulina na sua forma de pentâmero ou seja são cinco unidades que a gente viu né aqui da IgG formando uma única molécula unidas aí por pontes aí de ligação que é chamada cadeia J então seriam praticamente cinco IgGs ligados umas às outras formando pentâmeros qual que é a vantagem que essa imunoglobulina tem com relação a outra IgG a mais antígenos você tem muito mais sítios de ligação a antígenos aqui né sejam dez sítios de ligação diferentes não o mesmo antígeno então isso quando você tem a liberação de IgM quando ainda ela está no início de uma infecção a IgM a gente considera como sendo uma imunoglobulina coringa ou seja ela tem uma probabilidade de ligação muito forte a diferentes tipos de antígenos então não é necessário que se tenha uma resposta imune bastante específica para que você tenha a secreção desse tipo de imunoglobulina tanto é que ela é secretada praticamente no início do processo infeccioso ou seja quando você está tendo o início de estabelecimento de uma resposta imune qual que é a função então da IgM é dela conseguir dar conta limitar por enquanto ela não tem auto especificidade mas ela consegue limitar muitas vezes neutralizar vários antígenos vários agentes infecciosos corpos estranhos aí no início de uma infecção mas ela não é a principal imunoglobulina seria a imunoglobulina mais apropriada para inibir um processo infeccioso justamente por isso e olhem aqui onde ela está presente ela está presente na membrana de um linfócito B então não é necessário a maturação a diferenciação de linfócito B para plasmócito ela é secretada no início onde você já tem linfócito B pronto ali e na membrana plasmática do linfócito B ela tem a forma de monômero como uma IgG porém quando ela é secretada esses monômeros estão ligados por essa cadeia J e esses receptores antes que estavam na parede do linfócito B quando liberados na sua forma livre elas se ramificam e se mantêm nessa forma de pentâmero em 5 quando elas são secretadas também da mesma forma que vai ver que a gente viu na IgM ela tem duas cadeias leves idênticas em cada região e aqui ela vai se ligar somente a um único tipo de antígeno mesmo secretado as regiões variáveis de uma IgM ela tem o mesmo tipo de região codificadora de antígeno ou seja não é que nesse braço aqui que seria nessa parte desse sítio de ligação com o antígeno vai ser de um antígeno X aqui vai ser antígeno Y ou não eles tem a mesma região variável só que você tem 5 estruturas aí ou seja 10 regiões de ligação mas todas com propriedades para se ligar a um único tipo de antígeno tá certo? tá bem? então ela está muito mais envolvida na primeira redução da resposta imune ou seja a primeira vez que o organismo entra em contato com o tipo de antígeno que seja no processo vacinal só para a gente ver a forma mais aplicada a primeira vez que você recebe uma dose de uma vacina você vacina um animal esse antígeno vacinal ele está estimulando principalmente a produção desse tipo de imunoglobulina tá? onde somente uma parte menor você vai ter a produção de IgG que é mais específica quando você faz uma segunda vacinação no protocolo vacinal por exemplo vamos pegar o exemplo uma essa vacina polivalente que dá para cães uma V8 V10 por exemplo são 3 doses não são? no início podendo fazer uma quarta dose então a primeira vez que esse animal recebe essa primeira dose você vai ter uma concentração muito maior de IgM porque ainda o estímulo você teve a indução de uma resposta imune porém o estímulo ele ainda é baixo você tem poucas células lá de memória praticamente nenhuma célula de memória melhor dizendo tá? a partir do momento que você determina aplica uma segunda dose o que que já aconteceu? você já não teve uma indução prévia dessa resposta imune? então você já formou células efetoras já estimulou o linfócito B que já determinou a liberação de IgG de IgM e uma pequena parcela de IgG o que que você vai ter além dessas linfócito B por uma segunda resposta imune? células de memória e essas células de memória já são células altamente específicas para aquele antígeno ao ponto de já se diferenciarem em plasmócito e produzirem a IgG agora no caso em maior quantidade do que foi produzido em uma resposta imune primária se você aplica uma terceira dose da vacina desse antígeno desse mesmo antígeno você tem a produção ainda maior de IgG e menor ainda de IgM e assim por diante especializando naquele antígeno exatamente isso bem mais rápido a mesma coisa a gente não familiariza melhor um determinado assunto cada vez que a gente apresentado a ele da mesma forma é a mesma coisa do sistema imune tá certo? as duas principais imunoglobulinas é a IgM e IgG tá? sempre a maioria dos testes de laboratoriais a questão da resposta imune efetora mesmo da resposta imune moral sempre vai estar ligada a essas duas imunoglobulinas são as duas principais tá? os outros isotipos eles são mais isotipos acessórios dependendo da localização eles tem função ou não tá? são dependentes de diferentes tipos de antígenos aí que a gente vai falar mais à frente tudo bem? alguém tem alguma dúvida com relação a IgM? não? outra molécula importante aí provavelmente alguém de vocês já ouviram falar é a imunoglobulina A tá? a IgA ela tem aí uma relação mais que é considerada chamada de imunoglobulinas ou anticorpos de mucosa tá? elas estão presentes aí seria a terceira maior concentração né? do soro e estão presentes tecidos abaixo da superfície ou seja eles estão praticamente em tecido conjuntivo tá? em tecido subcutâneo melhor dizendo também tá certo? e olha aqui onde está em presente grande quantidade trato intestinal respiratório urinário glândula mamária e olhos principalmente trato intestinal e respiratório tá? presentes aí na mucosa respiratória na mucosa intestinal certo? tem a função também ligação de conjugação aí e olha a apresentação dela como ela é secretada em um dímero tá? também se ligando ao mesmo antígeno apresentando aí quatro sítios de ligação a antígenos tudo bem? tem uma concentração mais específica também comparada a IgM é bem mais específica que IgM mas também menos específica que a IgG certo? isso é a chamada imunoglobulina de mucosa tá? mas a parte superfície ok? além da IgM a gente tem outras duas outras duas classes de imunoglobulinas a IgE tá? a IgE também tem a formação né? de um dímero tá? de um dímero não, perdão né? de um monômero aqui no caso que vocês estão vendo praticamente semelhante aí o que a gente viu na IgG só que a diferença de IgE pra IgG é que a IgE é produzida em menor quantidade é a de menor concentração no soro e ela tem muita relação quando você tem no indivíduo uma infecção parasitária a IgE praticamente é o que mede o que é mensurada a infestação parasitária de um indivíduo tá? então muitas infecções parasitárias devido aí a características né? se não vê isso melhor com a professora Valesca as diferenças alguém já fez parasitologia aqui ou não? tá fazendo? que vergonha né? vocês vão ver que existem diferentes formas parasitas seja eu minto você tem parasitas intercelulares tem uma série de ações e de acordo obviamente varia o seu componente né? então muita gente vai ver que você tem diferentes formas aí de apresentação de antígeno e a IgE é justamente a imunoglobulina que mais você tem aumento sério com maior titulação quando ou durante uma infecção parasitária tá? a IgE também está envolvida num processo que a gente vai falar mais pra frente quando a gente vai falar a parte mais aplicada de imunologia chamado de reação de hipersensibilidade tipo 1 tá? a IgE aí seria uma reação mediadora também né? não mediadora até relacionada com o processo inflamatório seguido né? derivado no estímulo de hipersensibilidade tá certo? tanto é que ela é conjugada às duas principais células do processo inflamatório perdão tá? especialmente os mastócitos tá certo? então ela está presente conjugada ali juntamente você pode observar no mastótico ou seja no processo inflamatório tá? e também a gente é que determina essa questão também e ela está liberada principalmente no soro mas também em tecidos aí abaixo de superfície tá? em tecido conjuntivo principalmente tá? pode conjugar não é? ele é a IgE é produzida por linfócito B tá? mas quando você tem a liberação um estímulo inflamatório você tem a liberação de linfócito B desse tipo de imunoglobulina tá? que tem mais relação com o processo inflamatório bem? infecções parasitárias vocês vão ver isso na disciplina lá nesse período de enfermidades parasitárias com a professora Valê você vai ver o quanto né? obviamente os processos parasitários determinam aí os infecções parasitárias determinam bastante processo inflamatório no indivíduo tá? então uma das relações a gente vai observar que é a IgE o papel da IgE juntamente com os mastóticos que acabam agravando ainda mais esse quadro inflamatório tá bom? bem? e por último é a IgD tá? a imunoglobulina D né? seria a imunoglobulina aí que não é encontrada no soro somente né? você tem encontrado aí praticamente em baixa quantidade no plasma né? e qual que é a diferença entre plasma e soro? soro a gente fala quando? quando ocorre o que? a formação do que? quando ocorre coagulação você ocorre a formação do coágulo retração do coagular e você tem a parte líquida que você tem a formação do soro ou seja o soro é sem a deposição de fibrina enquanto no plasma você tem né? grande concentração de fibrina obviamente aí não tá informado do soro mas é só limitar pra vocês que difícil a imunoglobulina D ela não é detectada por método sorológico já que ela não tá presente a IgD ela é degradada no processo de coagulação frente a isso como ela é encontrada em baixa concentração na circulação sanguínea dificilmente ela ocorre a manutenção dessa forma durante o processo de coagulação ou obtenção do soro né? seja por método diagnóstico ou seja por qualquer outra forma tá certo? ela é facilmente degradada né? que eu mostrei com relação a isso daí ela vai apresentar o que difere aí parece sendo também uma IgG mas o que vai diferir é que ela perde um desses domínios constantes aqui ela vai ter uma região de dobradiça muito mais longa tá? inclusive a gente tem isso daqui a IgD seria uma das glicoproteínas assim que pouco se sabe a sua atuação tá? acredito que seja uma má formação de imunoglobulina frente ao linfócito imaturo tá? o linfócito B imaturo mas muitas aí costumam dizer né? que já apresentam principalmente em humanos mas ela não tem uma função né? na resposta imunomoral tá? seria uma imunoglobulina que ela não tem função efetora tá? nesse tipo de resposta aí certo? está ausente em suínos coelhos e equinos tá? pode tirar o equino aqui já foi detectado em equinos suínos e coelhos você não tem produção nem encontrada no plasma tá? somente em bovinos que ainda se tem um estudo você encontra alguma baixa concentração sanguínea tá certo? mas a principal que eu vou dizer pra vocês IgM e IgG tá? são as duas glicoproteínas que vão nortear processos aí de diagnóstico tá? resposta imunomoral a gente vai falar bastante de IgM e IgG ou seja uma resposta não específica e uma resposta específica tá bom? encontrado em suínos ausentes né? encontrado por enquanto comprovado cientificamente somente bovinos tá? além de humanos primatos não humanos rato, camundongo e cão tá bom? felino ainda não se sabe oito não que durante o processo de coagulação você tem toda a transformação né? transforma em fibrinogênio em fibrina em fibrina você tem a formação do coágulo não que o processo de coagulação seja o que degrada a IgD tá? mas ela tem uma vida nem útil é que ela não tem função no processo de resposta imunomoral mas quando ela é secretada no linfócito B ela dura muito pouco na concentração porque você tem juntamente com várias moléculas vários né? várias células a liberação de várias enzimas e uma delas acaba degradando essa proteína que no meu caso é a protease tá? então ela sofre uma ação muito mais fácil de qualquer outra proteína sérica né? sempre lembrando anticorpo não dura pra sempre então chega ao ponto que GG G, G, M, G, A também você tem a degradação por proteólise por quebra das pontas de hidrogênio e degradação as pontas de hidrogênio as ligações que são responsáveis aqui por esses domínios elas são muito fracas na IgD então a vida útil entre aspas dela é muito curta ao ponto dela nem ser detectada tá? em relação a isso entendi não também não também não pode colocá-lo tá? tá ok gente? alguém tem alguma dúvida com relação a esses isotipos? não? bom a gente falou das classes né? a gente falou G, M, G, G I, G, A I, G, D, I, G tá? a gente vai ver que uma classe de imunoglobulina ela pode ser dividida ainda em subclasses então alguns artigos não sei alguém que já leu ou fez algum é né? algum manual técnico de alguma de algum tipo de técnica sorológica vai ver lá que você pode identificar IgG1 IgG2 por exemplo igual que a gente tá aqui tá? o que significa essa subclasse? é justamente com relação a cadeia pesada nada mais é de uma diferença estrutural da cadeia pesada tanto da região variável como também da região FC tá? então muitas as vezes a gente vai ver o que? que há uma alteração nessa sequência de aminoácidos que comportam né? que vão promover a formação dessa proteína aqui da cadeia pesada tá? então isso traz algumas diferenças antigênicas no caso de você ter estímulo ou não por determinado tipo de citocina tá? a gente vai falar isso pra você um pouquinho aqui o principal variante que a gente fala de imunoglobulina com relação a subclasses é a IgG tá? por quê? porque a IgG é a imunoglobulina mais específica que tem né? ela é produzida principalmente em grande concentração no final do estabelecimento de uma resposta imune então a gente sabe que o anticorpo ele é fruto do quê? de uma síntese proteica da célula certo? não era isso? tá? então fruto dessa síntese proteica o que promove a formação de uma proteína? onde tá codificado aquela formação daquela proteína? não é no DNA da célula? não é no genoma dessa célula? então mudanças de genoma não vai fazer com que sejam alterados os aminoácidos que vão compor aquela proteína também? então algumas plasmóssios alguns estímulos com relação ao resposta imune vão promover a proliferação de diferentes células consequentemente a produção de diferentes tipos de imunoglobulinas então a gente vai ver que mesmo a IgG o plasmócito quando se diferencia lá no final da resposta imune moral ele tem diferentes linhagens também diferentes genomas que vão produzir diferentes também tipos ou subclasses de IgG tá? a IgG1 ela tem uma propriedade maior então isso dá uma diferença que eu falei pra vocês antigênica tá? de determinar a aglutinação de ligação com vários antígenos então por exemplo a IgG1 ela tem maior propriedade de formar o que a gente chama de complexos imunes tá? ou seja a ligação de vários antígenos com vários anticorpos formando o que a gente chama de imunocomplexos ou complexos imunes tá? isso tá muito relacionado a questão de favorecer a opcionização de favorecer inclusive estimular é... a gente chama de reações de hipersensibilidade tá? mas é muito mais relacionado você tem a IgG1 você tem maior propriedade de ligação comparado com a IgG2 tá? que aglutina um único tipo de antígeno imunocomplexo tá? que tem essa capacidade de ligação então é muito comum vocês verem em alguns artigos científicos a detecção de IgG porém da classe 1 tá? que determina maior afinidade maior propriedade de ligação aos antígenos inclusive então nada mais é que uma variação genética da célula que promove a liberação de IgG ou seja do plasmócito tá? eles tem capacidade de se ligar ao mesmo tipo de antígeno mas não em menor ou maior uma tem maior quantidade a outra em menor quantidade certo? ou seja a IgG1 ela vai apresentar maior valência maior propriedade de ligação enquanto a IgG2 vai apresentar uma menor capacidade de ligação ao número de antígenos certo? entenderam gente? isso no alcance exatamente tá? afinidade com antígeno é a mesma isso eu quero que vocês diferenciem bem com relação a isso o que vai variar é na quantidade de antígenos que essa moleque ela é capaz de se ligar tá? entenderam? ok isso a gente está falando de alteração de subclássica quando a gente fala de divisão da cadeia pesada tá? a gente vai falar outras formas de classificação de imunoglobulina agora outra variante imunoglobulínica tá? que são chamados halotipos a gente falou de isotipos né? IgM IgG IgE IgD IgA a gente vai falar agora de halotipos tá? uma outra forma de classificação aqui a gente vai ver que tem uma variação geneticamente determinada então por exemplo indivíduos de uma mesma espécie com imunoglobulina de uma mesma classe diferentes o que que seria isso? isso daqui seres homozigóticos e seres heterozigóticos tá? homozigóticos significa o que? que eles vão ter o mesmo código genético mesma linhagem de células de defesa certo? frente a isso eles vão apresentar o mesmo halotipo o que significa isso? são indivíduos da mesma espécie tá? que produzem muitas vezes o mesmo tipo de IgG porém né de uma classe diferente o que que significa isso daqui? isso aqui seria o contrário o heterozigótico seria porque ele produz um halotipo diferente a origem é a mesma a espécie é a mesma tá certo? mas a produção dessas imunoglobulinas são diferentes que é comum que é a coisa mais comum da gente observar tá? acontece que a gente tem nascimento em frente envelhada né? com relação a isso os homozigóticos eles sempre vão produzir o mesmo halotipo tá? com a mesma classe de IgG porém né com relação a isso mas são indivíduos da mesma espécie com a mesma classe de IgG já os heterozigóticos eles apresentam obviamente da mesma espécie e apresentam aí o halotipo diferente ou seja o plantel de imunoglobulinas é diferente do que aquele da mesma origem tá? é um tipo de definição que quando a gente fala de microbiologia veterinária ela tem muito pouco uso tá? com relação a isso por exemplo aqui então a gente vai observar o que que são aqui ó é o mesmo tipo de mesma classe de imunoglobulina não é? mesmo IgG ó o que que difere de um pro outro ali? variável aqui ó a região variável né FAB aqui é a mesma não muda nada o que vai mudar também é o que? é a região da região FC a região conservada da imunoglobulina porém vai diferenciar uma sequência genética aí que vai diferenciar mas muito pouco ao torno que a resposta imune ela vai ser praticamente a mesma tá? diferente dessa espécie aí da mesma espécie esse porém diferente hoje tá certo? hã? não entendi o que que vai afetar? nada praticamente nada é uma alteração estrutural da imunoglobulina tá? isso exatamente exatamente tá? é que você tem por exemplo indivíduos homozigóticos por exemplo você tem a mesma estrutura você tem a mesma estrutura região FC ela é idêntica tá? ela não vai ter variante genética não vai ter variação genética nenhuma tá certo? que é muito comum observado isso nos heterosigóticos por exemplo eu e você a gente tem a mesma espécie mano a diferença que a gente tem é o que? você tem todo um código genético difere com relação a mim certo? com relação a linhagem de células de linfócitos B que vão variar em plasmose e tudo mais a gente vai tanto eu quanto você produz IGG só que o código genético meu é diferente do seu então você tem uma produção de IGG não a região variada do mundo mas a região constante simplesmente por você ter códigos genéticos diferentes com relação a isso é só uma modificação estrutural tá certo? porque provavelmente isso aqui efetivamente a atuação do IGG não vai ter mudança nenhuma com relação a isso então você pega por exemplo um bezerro que nasce comparado com outro bezerro eles são heterozigóticos por exemplo com relação são totalmente diferentes mas eles vão produzir a mesma classe de IGG mesmo exotipo o que vai diferenciar entre eles? o halotipo já que são indivíduos diferentes mesmo da mesma espécie certo? então você pega por exemplo que seriam irmãos gêmeos por exemplo homozigóticos você teria o que daí? praticamente o mesmo código genético para as linhas de células linfocitárias então até essa estrutura aqui é idêntica não difere com relação a cadeia de aminoácidos nada disso então é um indivíduo são dois indivíduos da mesma espécie porém são de halotipos idênticos é isso que eu estou mostrando só só com relação a origem do indivíduo você tem alteração também na região FC também na cadeia pesada é também tá tudo bem? halotipos a gente tem uma outra variação aí variável de cadeia tanto leve quanto pesada que são os idiotipos tá também é uma variação na sequência de aminoácidos ou seja está relacionado também essa alteração de diferentes animais da mesma espécie e onde que é o local que ocorre essa variação de sequência? é na área não conjugadora com os antígenos e também na área conjugadora de antígenos tá então o que a gente observa aqui a diferença para essas duas exegês o que mudou de uma para a outra? o que está mudando aqui? tanto na cadeia leve quanto na pesada qual é a região do anticorpo que só tem cadeia leve que não perdão que tem cadeia leve e cadeia pesada? região variável a região variável é responsável para se ligar com o que? antígeno tá então um idiotipo nada mais é do que a gente falar que são anticorpos diferentes para diferentes tipos de antígenos então você tem por exemplo vamos lembrar que a gente estava falando pessoal na microbiologia você tem um vírus lá que tem duas proteínas no envelope uma proteína A outra proteína B o anticorpo a imunoglobulina IgG produzida para essa proteína A tem um idiotipo diferente dessa que vai se ligar com a proteína B todo mundo concorda? então o idiotipo nada mais é do que falar que há anticorpos diferentes ou seja específicos para cada tipo de antígeno o mesmo anticorpo por exemplo todo mundo aqui já tomou vacina para gripe por exemplo ou não? para raiva e seja tomou para raiva alguém já tomou para hepatite? o anticorpo que vai proteger contra o vírus rabico é o mesmo que vai proteger contra o vírus de hepatite B por exemplo? não então se por que que não são os mesmos? porque vão apresentar uma região variável diferente de acordo com o antígeno que estimulou tudo bem? estão acompanhando o raciocínio? consequentemente a gente pode deduzir o que? que o anticorpo antivírus rabico e o anticorpo antes vírus de hepatite B possuem idiotipos diferentes entre eles ou seja só muda a região variável desse anticorpo mas a classe é a mesma então por exemplo um antígeno ele sempre pode estimular tanto IgM como IgG certo? o que vai variar desses dois tipos de antígeno que estimularam IgG como IgM? a região variável não é essa região que tem que modificar de acordo com o antígeno que induziu a formação desse anticorpo? hein gente? quer retomar o raciocínio? pergunta cara e perdido vamos lá vamos voltar de novo o vírus da raiva ele vai produzir o mesmo anticorpo que o vírus de hepatite B? não por que que não vai? isso são antígenos diferentes que apresentam esses vírus não são? a proteína do envelope contra a proteína do envelope são totalmente diferentes não são? logicamente para um organismo impedir que ocorra a infecção você não tem que produzir anticorpos específicos para esses antígenos então o anticorpo circulante que protege para a raiva não vai proteger para a hepatite B concorda? qual que é a semelhança qual que é a semelhança qual a semelhança entre esses anticorpos que produziam que o vírus da raiva induziu a formação como também o vírus da hepatite B eles podem ser da mesma classe concordam? eles não podem ser IgG também? IgG essa IgG para o vírus rábico e IgG para o vírus da hepatite B não são iguais na região FC aqui são ou não são? concordam? tá? o que que muda entre eles? que região que muda entre eles? isso a região que vai se ligar com o antígeno concordam? tá? então nada mais é essa característica de diferenciação quanto a região que vai se ligar com o antígeno da mesma subclasse mas de diferentes tipos de antígeno a gente dá o nome de idiotipo mesma coisa a gente foi pegar colocar aqui na frente você pegar e comparar tá? esse anticorpo gerado pelo vírus rábico e esse anticorpo gerado pelo vírus da hepatite B você vai te falar e vai falar o que? o diotipo desses vírus são diferentes significa o que? que a região variável desses vírus são diferentes a gente não falou de halotipo ou seja região constante a gente não falou também de subclasse GG1 GG2 por exemplo o que que não mudou aqui? perdão o que que mudou no caso mas isso é muito pouco o que a gente está falando aqui de cadeia pesada tá certo? vamos pegar esses dois vírus aí de novo vamos fazer uma revisão que a gente viu até agora pega essas duas GGG um que foi produzido de acordo com o estímulo do vírus da raiva e o outro do vírus da hepatite B esses dois anticorpos contra esses diferentes antígenos eles vão apresentar o mesmo diotipo? sim ou não quem acha que sim quem acha que não quem não acha nada né por que que ele está presente de diotipos diferentes? gente eu preciso deixar bem claro isso pra gente entender compreender a resposta imune moral não posso passar pra frente sem vocês entenderem isso entender o que é idiotipo é quando você tem alteração na região FAB se você tem um anticorpo produzido com o vírus da raiva a partir da indução do vírus da raiva ou seja ele vai conseguir se ligar ao antígeno ali na superfície do vírus da raiva concorda? não é específico a gente não está falando de GGG aqui seria a hemoglobulina mais específica esse anticorpo tem propriedade de se ligar a proteínas do vírus da hepatite infecciosa hepatite infecciosa da hepatite B por exemplo tem ou não tem? silêncio na plateia tem ou não tem? não vamos desenhar eu vou fazer eu vou fazer vamos desenhar desenha que é melhor vamos lá bom não tem nem caneta de cor diferente ainda pra facilitar mas vamos lá se funcionar também você tem aqui por exemplo vamos ver de X X você tem o antígeno X aqui logo ele vai produzir induzir a produção de um anticorpo X tá certo? você tem aqui o antígeno Y logo ele vai induzir a formação de um anticorpo Y certo? esses anticorpos são iguais? não por que não? isso então você tem que responder pra mim depende professor depende do que? de qual estrutura ou qual região você está comparando o aniquaso desses dois anticorpos aqui dessas duas imunoglobulinas tanto esse antígeno como também esse Y eles não vão produzir tanto IgM e IgG? então aqui você não vai ter a formação de IgM pro Y IgG pro Y tá ruim essa caneta aqui tá meio pior ainda IgM pro X IgG pro X não está produzindo? isso daqui é a mesma coisa que isso daqui IgM X é a mesma coisa que IgM Y depende depende o que? isso qual que é diferente dessas duas? qual que é diferente da IgM o que que diferencia a IgM X da IgM Y? a porção variável quando a gente fala diferenças de porção variável a gente tá falando de que característica da imunoglobulina? de ideotipo então digamos que essa figura aqui em cima você tem uma IgG que é relacionada ao antígeno X e essa ao antígeno Y entenderam? o que que modifica de um para o outro? a região variável então essa característica forma técnica a gente denomina como sendo um idiotipo imunoglobulina é uma variante algo que varia entre as imunoglobulinas é o idiotipo e isso tem que variar de acordo com a variedade de tipo de antígeno que todo momento a gente está entrando em contato só para concluir aqui o que que eles são iguais aqui a mesma classe ou seja a mesma região constante então a classe é a mesma não é? ambos não são IgG? são agora com relação a halotipo eles são iguais? vamos relembrar o que é halotipo eles são podem ou não ser iguais a gente está falando de região que agora FC tá certo? e subclasse voltando aqui eles são iguais? também podem ser diferentes com região subclasse mas a classe é a mesma então o que que importa praticamente quais são as variantes duas principais variantes imunoglobulínicas halotipo e ideotipo halotipo relacionado a região FC a região principalmente de cadeia pesada enquanto ideotipo a gente está falando de região de cadeia leve e também pesada mas principalmente a região variável compreenderam agora gente? tá? fazer esse exercício lá pra frente tá bom? como eu queria colocar a vez pra vocês pra acionar aqui a gente tem as diferenças tá? isotipo então IgG é a mesma coisa pra uma outra IgG no caso aqui uma IgG obviamente ela vai ser diferente de IgA uma IgG é diferente de IgA então a gente tá falando em isotipos ou classes de anticorpos tá bem? halotipo o que que muda aqui o que tá em destaque que eu tô mostrando pra vocês é a região região constante do anticorpo ou seja a região de cadeia pesada somente aqui e o ideotipo a diferença de ideotipo é a região variável tanto a parte de cadeia leve como também a cadeia pesada da região variável tá certo? compreenderam isso? dúvidas? Exatamente Exatamente O que que é primordial pra que tem exista aqui uma maior possibilidade de indução de resposta imune de neutralização de antígios qual dessas três aqui é mais importante pra variabilidade de resposta imune? a ideotipo Tudo bem? Compreenderam? Certo? Bom, aqui é só uma lista das principais imunoglobulinas dos animais domésticos não imunoglobulínicas tá? Imunoglobulinas aí dos animais domésticos tá? As principais aqui Então vocês estão observando aqui que algumas espécies você tem um determinado tipo de classificação a de subclasse por exemplo a IgG em equino ela é classificada como IgA IgB IgG C IgG GB e por aí em diante tá? Mas a principal tanto em humano é IgG1 IgG2 tá certo? E aqui a gente vê a relação também então por exemplo classes de IgA subclasses de IgA você tem aí inovino e suíno tá? Equino bovino e cão eles secretam somente uma classe não tem variação de subclasse de IgA tá certo? Mais específico obviamente mas é a cargo só de informação aqui não se preocupe com relação a esse quadro tá bom? E olha a IgD aqui que eu mostrei pra vocês aqui que algumas espécies como bovino ovino e suíno você não tem tá certo? Algumas aí equino você já tem cão humano também gato não tem tá? Tire essa interrogação daí tá bom? Alguma dúvida gente com relação a parte aí de anticorpo classe subclasse halotipo idiotipo oi? isso idiotipo exatamente a região que vai se ligar já que são com organismos estranhos diferentes apresentam antígenos diferentes que vão induzir a formação de classes de anticorpo com idiotipos diferentes mesmo antígeno? anticorpo em que sentido? em classe em halotipo e idiotipo aí que a coisa pega classe de anticorpo pode ser diferente então o mesmo antígeno ele pode fazer a formação de GM de GG IGA IGE por exemplo tá? agora o que que vai mudar? ele sempre vai ser o mesmo idiotipo o antígeno é o mesmo então ele não vai ter modificação então ele pode produzir IGM IGG IGA IGE IGE com o mesmo região variável com o mesmo idiotipo já que é pra ele específico pra ele a gente falou que é anticorpo né? a gente foi lá classificou os anticorpos a gente viu a questão também que era a classificação com relação às variantes imunoglobulínicas idiotipo halotipo as classes subclasses por aí em diante tá? o que que a gente vai fazer? agora a gente vai fazer um pouquinho mais específico com relação ao antígeno tá? a gente vem falando aqui desde a primeira aula o antígeno o antígeno o antígeno o antígeno é a mesma coisa que corpo estranho? pode ser como não ser tá? de forma técnica tá? a gente fala científica antígeno se diz a porção qualquer porção por exemplo você pega um vírus você tem diferentes estruturas estranhas pro organismo não tem? proteína de superfície você tem a membrana mesmo que compõe um envelope proteína de capsídeo e por aí em diante não tem? uma bactéria é a mesma coisa um parasita é a mesma coisa tá certo? um grão de poeira uma toxina um componente químico diferente que você inala tudo isso é um invasor é um corpo estranho tá certo? porém a gente vai observar que não é todo o complexo todo o componente do invasor que estimula uma resposta imune tudo bem todos os componentes estranhos ele tem capacidade de induzir uma resposta imune porém a gente vai observar que defendendo do tipo de invasor da estrutura dele você tem estruturas que induzem uma resposta imune bem maior comparado com outras estruturas que induzem uma resposta imune baixa ou quase nula por exemplo tá certo? esses locais onde estimulam qualquer substância que estimula uma resposta imune seja ela o moral celular ou mesmo uma resposta imuninata é chamada de antígeno então a gente está falando de um antígeno é algo genérico também tá? mesma coisa a gente fala de anticorpo então antígeno separa a palavra geno que significa gênesis que dá a origem tá? então é qualquer substância que pode ser ligada por um anticorpo receptor de célula T ou seja é qualquer substância que estimula e que tem propriedade de ser ligada por anticorpo ou qualquer outra célula de linfócito T em palavra curta e grossa significa o que? tudo aquilo que induz uma resposta imune tá certo? tá bem? então de forma genérica ok? mas por exemplo vamos colocar uma doença autoimune lupus por exemplo grande parte do que estimula a resposta imune por exemplo algumas proteínas de célula endotelial do vaso sanguíneo aquelas proteínas para aquele organismo é visto como antígeno como corpo estranho então uma doença autoimune nada significa não é que você não tenha não é um antígeno para aquele organismo aquela proteína que ele tem que é dele mesmo só que o organismo o sistema imune dele reconhece como algo estranho então aquilo tem uma função de antígeno não está estimulando a resposta imune então tem a função antigênica tá? relação a isso tudo bem? mesmo que seja uma doença tá bom? então o antígeno ele pode ser de qualquer forma tá? tudo que se liga aí um anticorpo então ele pode ser uma micromolécula seja aí um resto de metabólito a gente vai né o pessoal que está fazendo microbiologia a gente está falando de proteína de bactéria que secretam várias proteínas né diferentes aí entores, toxinas tá? que é resto de metabolismo tá? há diferentes cadeias de açúcares por exemplo a gente viu isso em virologia né quando a gente fala por exemplo as glicoproteínas são proteínas associadas aos açúcares né lipídios né o pessoal vai começar a ver bactérias aí chamados lipopolis sacarídeos né os LPS presentes aí nas grã-negativas nas bactérias grã-negativas você tem uma cadeia de lipídios porém a conformação das estruturas aí são diferentes dessas moléculas nesses outros invasores nesses corpos estranhos ao ponto de induzir uma resposta imune não é a micromolécula em si por exemplo uma molécula de glicose uma cadeia de açúcares por exemplo é que vai não é que seja estranho ao organismo nossas células em todo um organismo no animal você tem açúcares você tem lipídios você tem proteína não tem tá hormônio por exemplo você tem tá certo então a gente vê situações aí que essas micromoléculas vai depender na sua forma tá no seu arranjo que vai modificar induzir a formação ou não de uma resposta imune tá certo e também as macromoléculas carboidratos ácidos nucleicos proteínas e peptídeos né praticamente uma variação aí da questão da proteína proteína de forma mais genérica ampla tá e aqui vem uma situação com relação a indução maior ou menor de uma resposta imune carboidratos né igual falei pra vocês a gente tá falando aí no caso né é por exemplo a gente falou de lipopolisacarídeo né você tem lipídios você tem sacanismo você tem açúcares ali você tem uma rede de carboidratos por exemplo né glicoproteínas a mesma coisa tá certo só que alguns tem a capacidade de induzir uma maior resposta imune e outros tem capacidade de induzir uma menor resposta imune então essa capacidade né a gente chama de capacidade antigênica então a gente vai falar por exemplo da bacteriologia a gente vai falar da microbiologia vocês vão ver também outras disciplinas por exemplo que tal estrutura de um fungo por exemplo ela é mais antigênica comparada a uma outra estrutura fúngica significa o que? que ela tem propriedade de induzir uma resposta imune muito maior comparada aquela outra estrutura por exemplo tá certo? e dentre essas aqui a macromolécula que tem a propriedade de induzir a maior resposta imune ou seja a macromolécula mais antigênica aqui são as proteínas qualquer estrutura proteica ela tem uma capacidade de induzir resposta imune muito mais do que um arranjo seja de açúcares o próprio algum dependendo dos nucleicos ou até peptídeos que são as proteínas um pouquinho menores aí e essas proteínas elas são praticamente indutoras de resposta imune onde ativam um grupo de células essenciais para a resposta imune tanto moral como também celular que são os linfócitos T que a gente vai começar a falar mais na próxima aula certo? então antígeno ele pode ser tanto micro como macromoléculas o que vai modificar se essa estrutura essa macromicromolécula vai ser um fator que induz a resposta imune é a sua morfologia a sua conformação a ligação entre vários formando estruturas que o organismo reconhece como corpos estranhos tá certo? esses corpos estranhos a gente dá o nome de antígeno né? que se eles estimularem a resposta imune a gente dá o nome de antígeno tá? outra palavra aí né? que seria não sinônimo completamente mas que a gente pode referenciar como também antígeno é essa palavrinha aqui ó imunógeno é a mesma coisa gêno não significa origem então que vai dar origem a uma resposta imune é a mesma coisa tá? então imunógeno antígeno é a mesma coisa tá bem? vai induzir a formação de uma resposta imune capaz de estimular uma resposta imune tudo bem? porém né? se a gente for pegar vocês lembrarem um pouquinho aí também da virologia a gente tinha lá no envelope de um vírus por exemplo várias milhares lá de proteínas né? de glicoproteínas no envelope lá de um vírus agora pelo tamanho né? se a gente for ver nível molecular de um anticorpo de uma IgG frente a uma glicoproteína né? a gente vai ver que uma uma glicoproteína de um vírus no envelope de um vírus ela tem mil vezes mais o tamanho de um anticorpo por exemplo um vírus mesmo uma molécula viral uma bactéria então uma parede celular ela tem o tamanho do que? de um trem perto de um né? de uma pequena molécula de anticorpo ali de uma pequena IgG então a gente pode afirmar que o anticorpo ele vai se ligar ao antígeno em toda a estrutura do antígeno? não tá? e pra essa região aqui onde ocorre a ligação com o anticorpo a gente dá o nome de epítopo tá? o que que seria o epítopo? é a porção dessa molécula maior que a gente chama de antígeno tá bom? então a porção de uma macromolécula que é a coincidência do antígeno onde o anticorpo se liga então seria a região determinante do antígeno pra ligação do anticorpo tudo bem? então o antígeno é a parte mais macro e epítopo seria a parte mais micro é a região exatamente onde ocorre a ligação daquela parte do antígeno com a região variável do anticorpo tá certo? pra isso a gente dá o nome de epítopo que tem aí diferentes tipos de epítopo só falando pra vocês as principais tá? por exemplo você tem antígenos que determinam a ligação a presença de vários epítopos então a gente já fala que esse antígeno apresenta uma multi ou polivalência mesmo uma estrutura você tem uma solução que apresentam vários diferentes epítopos tá? é o comumente visto nas vacinas né? uma vacina polivalente significa o que? uma vacina polivalente por exemplo a V10 isso vacina pra cão aí a V10 você tem parte proteína até o vírus inteiro no caso do parvovirose né? o vírus da parvovirose canina o vírus da sinomose você tem leptospira de vários ainda sorovários você tem adenovírus canino tipo 1 adenovírus canino tipo 2 coronavírus para influência você tem uma série aí de diferentes fatores indutores de resposta imune esses fatores indutores de resposta imune a gente chama como? a gente tá falando até agora de antígenos como essa solução essa vacina apresenta vários antígenos consequentemente também vai apresentar vários epítopos tá certo? então essa quantidade maior de ligações diferentes aí com relação a variedade de anticorpos a gente dá um termo uma característica que a gente chama de multi ou polivalência tá bom? as chamadas vacinas polivalentes não sei se vocês já ouviram falar aquela vacina ali é polivalente então significa que tem vários antígenos consequentemente vários epítopos ou regiões de ligação com anticorpo entendi ah tá as proteções são citando o exemplo se pega adenovírus os pêntons lá aquelas estruturas na região adenovírus são os fatores são os antígenos mais imunogênicos mais antigênicos do vírus é o que induz a formação é o principal epítopo do vírus vou colocar assim tá? gente, pra isso então os epítopos eles podem estar organizados em arranjos tá? que isso vai influenciar bastante a ligação de anticorpo é o que vai dar maior ou menor capacidade de ligação ao anticorpo isso é muito estudado gente por exemplo vocês fazem uma empresa que vai estar elaborando uma vacina com determinado uma determinada doença muitas vezes o que se tem é não sei se vocês já ouviram falar a gente vai ter uma aula específica de vacina tá? né? na equilibrilologia que a gente vê de vacina viva ou vacina morta né? chamada vacina viva atenuada ou vacina morta também chamada vacina de subunidade ou algo assim qual que é a diferença que você tem essas duas? o tipo de agente indutor de resposta imune ou seja diferença de com base no antígeno uma vacina viva significa o que? você tem o agente causador da vacina vivo porém com baixa atividade ou seja mais atenuado o vírus vivo ali ele tem capacidade de induzir uma resposta imune? tem só que por exemplo o vírus da raiva a vacina do vírus da raiva é uma vacina viva se você pega o vírus da raiva sem ser ele atenuado o que vai acontecer com o organismo? você está administrando você vai infectar você vai causar doença porém se você por aí questão de tecnificação do par da produção de vacina por várias formas que você pode atenuar essa ação biológica desse vírus propicia o que? você induz inocula porém ele tem um fator um papel biológico bastante reduzido sem ter uma patogenicidade muito alta mas ele está apresentando aquela estrutura para o organismo não está? o organismo não vai criar anticorpos ou resposta imune moral sei lá independente que for contra aquele agente vai outro exemplo que seria o contrário da vacina morta ou vacina de subunidade febre aftosa todo mundo já ouviu falar aqui vacina para febre aftosa você tem diferentes programas você tem vacinação semestralmente por que você tem que vacinar semestralmente? para manter o nível de anticorpo protetor sempre alto a vacina de febre aftosa já é considerada uma vacina de subunidade por que? porque o fator imunogênico dele ali é uma única parte do vírus e não o vírus todo é uma unidade do vírus uma subunidade do vírus uma proteína que o vírus tem no capsídeo por exemplo chamado de VP1 então a vacina é feita com várias VP1 só a proteína sintetizada laboratorialmente lá produzida e é incorporada como antígena ela não vai ter função de antígeno também? ela não é um corpo estranho um arranjo proteico diferente? não vai induzir formação de anticorpos? vai só o que isso faz com relação a febre aftosa? ela tem uma baixa imunogenicidade se for apresentada de forma de subunidade porque uma proteína é muito mais fácil de ser degradada um vírus atenuado ele vai durar muito mais tempo ele vai induzir uma resposta imune muito mais duradoura por isso por exemplo vacina para raiva você estabelece várias doses mas depois é só você fazendo sorologia para ver se o nível de anticorpo no organismo seu está alto ou está baixo se precisar você tem mas vacina em subunidade ela tem que tomar mais periodicamente então isso está ligado bastante com relação a esses arranjos desses epítopos a capacidade com que o antígeno demonstra para o organismo o local que deve ser neutralizado a parte de anticorpos então esses arranjos tem uma referência muito grande é estudado por várias empresas produtoras de vacinas e tudo mais é um dos principais problemas na elaboração de vacina é você determinar que aquele antígeno apresente um arranjo adequado de epítopos ao ponto de induzir uma resposta imune adequada e obviamente que tem que ser igual a um vírus que está circulante que induz uma doença animal certo? então a gente vai ver que existem diferentes arranjos aí também é só mais a cargo de curiosidade que são os antígenos superpostos faz de conta gente ainda não fui formado em computação gráfica também em arte audiovisual mas faz de conta que isso daqui é uma ponta de uma proteína de um vírus ou seja é um antígeno está induzindo uma resposta imune o anticorpo tem propriedade de se ligar em toda essa proteína? não somente em regiões específicas ali chamadas de epítopos que eu estou tentando simular como sendo esses risquinhos vermelhos aqui tá bom? esses risquinhos vermelhos aqui são epítopos que tem propriedade de ligação com a região variável do anticorpo então isso daí é um tipo de arranjo de epítopos que a gente chama de superpostos ou seja o espaço entre as regiões ela é pequena ao ponto de você promover somente a ligação com um único anticorpo então é um anticorpo ele vai estar se ligando a dois epítopos superpostos muito próximos um do outro tá? que a gente vai ver que você tem outro ao contrário chamado não superpostos onde você tem aí já epítopos distantes então propicia a ligação de mais anticorpos tá certo? os não superpostos pergunta qual tem maior afinidade valência ou que induz uma resposta imune melhor o não superposto ou superposto? bem? por que? qual que é o superposto? se ligar duas vezes o não superposto isso né? então propicia ficaria uma ligação mais forte também anticorpo facilitando opcionização e tudo mais sim qual que é a vantagem do não superposto? a ligação fica mais fácil você tem um único sítio uma única região variável do anticorpo se ligando a um epítopo não consegue se ligar fica solto tá certo? qual é a vantagem disso daqui? tem uma vantagem tem pró e contra nas duas não é em uma é perfeita mas qual que é a vantagem daqui? propicia a ligação de maior número de anticorpos você tem outros anticorpos se ligando então muitas vezes o que você tem a força de um elemento se ligando aqui ela pode ser compensada por dois então isso varia muito de antígeno para antígeno mas ambos esse tipo o que importa é que tem que ter o que? epítopo específico para que propicie a ligação pelo anticorpo só isso tudo bem? tá gente? olha isso aí então epítopo é mais a questão de informação para vocês com relação aos arranjos só também questão de informação não se preocupem com isso alguém tem alguma dúvida com relação a antígeno que é epítopo? não? então vamos lá então pra gente ter o estabelecimento tanto a neutralização de um agente infeccioso como também a destruição depois por fagocitose decorrência da opcionização a gente vai falar mais pra frente tá? ela depende dessa ligação antígeno-anticorpo então é importante a gente saber na imunologia quais são os fatores que interferem nessa ligação antígeno-anticorpo e o que depende para que isso ocorra tá? então essa ligação antígeno-anticorpo ela depende obviamente de estruturas diferentes de estrutura física como também estrutura química a gente falou valência com relação a região constante do anticorpo com relação a interação do antígeno a gente falou toda a característica física do anticorpo foi? a gente falou de halotipo de otipo e por aí em diante tá? isso daqui vai promover o sucesso na ligação então por exemplo se você tiver baixa afinidade entre as partículas na região FAB do anticorpo com a estrutura do antígeno ou melhor do epítopo você vai ter pouca afinidade de ligação tá? você vai ter pouca força aí de interação entre o antígeno e o anticorpo então isso vai favorecer que esse anticorpo não vai conseguir se ligar por muito tempo não neutralizando o agente tá? ligações planas por exemplo elas permanecem de forma seria a forma mais ideal por quê? porque você tem a ligação de toda a estrutura do antígeno com o anticorpo então isso favorece permanecer mais ligações tá? e a gente vai ver que muitas vezes algumas ligações por elas não serem planas né? essa estrutura do antígeno estrutura física mesmo do antígeno acabam determinando uma ligação reversível então no início por exemplo uma IgM que tem pouca afinidade né? força de ligação com o antígeno ela pode até se prender mas não está vendo essa afinidade é tão baixa que ela consegue ela acaba se desprendendo e não neutralizando um vírus ou uma bactéria ou seja também tá? e a gente vai ver que algumas ligações que são reversíveis são chamadas não covalentes só matando saudade de química o pessoal gostava bastante bioquímica principalmente o que que significa uma ligação não covalente todo mundo lembra disso ou não? de química uma ligação covalente de íons não lembra disso? de molécula de átomo não que compartilhava íons lembra disso ou não? então se compartilhava íons você determinava uma ligação mais forte se é não covalente você não tem esse compartilhamento uma ligação toma menos fraca do que a covalente lembra? em relação a isso e essas forças força eletrostática pontos de hidrogênio força de Van der Waals interação hidrofóbica tudo isso acaba interferindo nessa ligação de antígeno anticorpo tá? não se preocupem acho que vocês já são craques em biofísica todo mundo lembra disso daqui? não? doutores em bioquímica todo mundo lembra disso daqui? então é só pra mostrar pra vocês que várias situações interferem aí não se preocupe que a gente não vai ver minuciosamente cada força dessas aqui cada interação o que que importa a gente saber? tá? que tudo isso daqui tá relacionado com a afinidade que um anticorpo tem com o antígeno tá certo? e quanto maior a afinidade maior o poder de ligação com esse antígeno e consequentemente melhor vai ser a resposta imune tudo bem? bom daí vem duas palavrinhas quando a gente fala de ligação de antígeno anticorpo que a gente tem que tomar cuidado que é com relação a ligação afinidade e avidez tá? o que que seriam isso? uma associada a outra significa que é a força total pra que ocorra e ó a palavrinha mágica e permaneça essa ligação ocorrer a ligação tudo bem qual que é o problema? é que muitas dessas forças muita questão até fisiológica do organismo impede que essas forças se mantenham constantes então faz muitas vezes que o anticorpo que não seja tão específico se desprenda desse epítopo se desprendendo do antígeno então praticamente isso acaba não neutralizando mais o agente infeccioso e dando continuidade a uma infecção por exemplo tá? então pra isso a gente tem né essa característica de ligação também a gente vai ver que a afinidade e a avidez elas são bastante relacionadas então o que significa isso? aqui eu apresento pra vocês as principais classes tá? que a gente falou de isotipo e a sua avidez tá certo? e aqui com base no tipo de ligação por exemplo uma ligação monovalente o que significa? somente um epítopo no antígeno somente um sítio de ligação com a região variável do anticorpo uma IgG ou IgE por mais específica que ela acenda já apresenta uma baixa avidez quando esse tipo de ligação é monovalente isso significa o que? é uma ligação estável? tanto por imunoglobulina específica tanto a frente né? tá? é ou não é estável? isso daqui não por quê? porque a avidez é baixa ela tem uma força pra que ocorra a ligação mas não tem como permanecer essa ligação tá certo? então pra uma IgG aqui se tornar altamente com uma avidez muito alta altamente que apresenta uma valência muito grande é necessário que ocorra pelo menos uma ligação bivalente com o antígeno ou seja no mesmo anticorpo a IgG seja a ligação com duas regiões do antígeno ou seja dois epítopos tá certo? polivalente pra que ocorra uma avidez muito alta somente a IgG que tem essa capacidade já que ela tem formato de pentamo você tem dez regiões ali possibilitando-se a ligação com o antígeno tudo bem? então a gente pode falar que a IgG ela apresenta uma alta avidez quando apresenta uma ligação bivalente ou seja dois epítopos pra ela se ligar diga Lai só que você quer dizer que não é o antígeno o antígeno é no âmbito como eu falei são mais difíceis de se prevenir sim sim muitas vezes você tem mesmo o anticorpo altamente específico você tem uma muito mais força agindo contra e essa ligação muitas vezes ela não fica ela não permanece ligada esse processo não não com relação a isso você daí outros fatores intervêm outros fatores você tem a influência tá certo? então o que é importante a gente ver aqui que afinidade todos têm o que vai importar ou seja afinidade significa o que? a ligação entre antígeno e anticorpo ocorre a gente está falando de afinidade e avidez é quando a gente fala que essa ligação ocorre e permanece tá? então é muito importante pra que se tenha essa valência muito alta do anticorpo é quando você tem afinidade e avidez associadas tá bom? que é a característica principal e que é muito comum a EGG porque a maioria dos epítopos a maioria dos antígenos apresentam diferentes epítopos e geralmente a ligação é bivalente tá? o parte desse anticorpo aí dúvida gente com relação a ligação antígeno-anticorpo? tá? e agora só mostrando pra vocês com relação a formação desses complexos de antígeno-anticorpo tá? isso daqui é muito importante a gente ter essa base pra gente poder entender as técnicas sorológicas que a gente vai falar mais pra frente tá bom? muitas das técnicas sorológicas por exemplo diagnóstico pra brucelose tá? diagnóstico pra vou colocar assim mais pra breve brucelose seria o principal tá? que é que a gente visualiza esse complexo antígeno-anticorpo aqui eles muito a gente se baseia nessa ligação aqui a outra é técnica de imunodifusão em gel de agarose por exemplo diagnóstico pra vírus da artrite cefalite caprina diagnóstico pra anemia infecciosa equina tudo se baseia na detecção dessa formação de ligação de antígeno-anticorpo tá? então a gente vai ver que esse complexo formado pela ligação do anticorpo ao antígeno você tem vários tipos tá? dessas ligações a gente pode ver que a ligação de antígeno-anticorpo ela pode formar pequenos imunocomplexos pequenas ligações tá? quando que isso ocorre? é quando você tem ou mais anticorpo e menos antígeno o que você vai ter a liberação essa informação disso daqui né? ou seja você tem muito mais anticorpo do que antígeno então você tem a formação de imunocomplexo pequeno ou a formação de pequenos complexos de antígeno-anticorpo certo? sim quanto mais sim tá? mas só formando pra ser desses complexos que pode acontecer tá? ou o contrário quando você tem baixa quantidade de anticorpo perante aumento do número de antígenos isso intravascularmente é bom ou ruim dentro do organismo isso daqui é ruim porque você vai ter antígeno aí livre ou mesmo parte de vírus livre podendo causar infecção aqui a gente neutraliza melhor certo? você tem uma neutralização melhor tá bem? então você tem muito mais anticorpo quanto antígeno que é isso que se espera no processo de vacinação no processo aí de estabelecimento de uma resposta imune sim quando você tem uma segunda infecção infecção secundária terciária e por aí em diante tá? o que eu quero deixar claro porque a gente está falando disso é que muitas vezes essas deposições de complexos de ligação antígeno-anticorpo vamos lá gente tá? ela ocorre tá? e ela tem um efeito uma consequência para o organismo tá? o que acontece depois que o anticorpo se liga a esse antígeno ali naquele corpo estranho? o anticorpo ligado consegue eliminar matar esse esse micro-organismo seja um vírus uma bactéria? não ele tem que ser fagocitado então quanto maior a ligação de anticorpos nesse corpo estranho por exemplo na parede celular é muito mais fácil de ocorrer o processo de apreensão de uma célula fagocítica e a fagocitose certo? então quando a gente tem esse tipo de situação aqui vai propiciar obviamente a indução de maior quantidade de célula fagocítica para poder fagocitar esse complexo que é a mesma coisa que é isso daqui ou seja isso daqui é uma situação normal que acontece tá? agora o que pode acontecer é de você ter a formação que a gente chama de grandes complexos antígeno-anticorpo o que muitas das vezes determina processo inflamatório é quando justamente você tem concentrações muito próximas de antígeno com anticorpo seja em alta concentração ou baixa concentração tá? por quê? porque aí você vai ter a apresentação do número de epítopos adequadamente para o número de anticorpos então vai formar grandes estruturas de imunocomplexos tá? e isso tem um fator danoso para um processo inflamatório que acaba determinando um processo inflamatório tá certo? porque quanto mais antígenos mais epítopos não é que vai estar à disposição para ligação se você tem anticorpos específicos ali mais de maior afinidade essas ligações ocorrem então aqui por exemplo a gente tem uma ligação bivalente aqui o que torna uma IgG que é o caso aqui que a gente está falando muito como força muito maior de se manter aquela ligação consequência disso daqui é muito mais difícil de ocorrer a fagocitose e esses complexos aqui eles vão ganhando também em massa eles vão ganhando em peso molecular qual que é o resultado disso no fluido corpóreo numa circulação sanguínea eles vão sendo depositados na parede dos vasos sanguíneos tá? e muitas dessas situações formação de imunocomplexos pense em uma forma formação de uma massa cheia de antígeno e anticorpo ali é aquele negócio só aumentando dentro dos vasos a circulação sanguínea como que é? você não é num caminho praticamente de uma área de maior calibre de vaso para uma região capilar que apresenta menor calibre de vasos consequentemente uma deposição cada vez maior de anticorpo e antígeno ali formando uma massa maior eles vão acabar se depositando na parede dos vasos principalmente em capilares chega um ponto que a ligação com a região FC ali na endotelio vascular é algo que inicia uma resposta inflamatória por exemplo então alguns casos de doenças por exemplo doenças autoimunes o lúpus é um exemplo disso o lúpus muitas vezes o que é chamado de lúpus eritrematoso o que é eritrema? ruptura de vaso formando uma vermelhidão então o lúpus muitas vezes está associado justamente a dano vascular devido a uma concentração muito grande de anticorpos contra os antígenos próprios que ele tem então isso acaba depositando na parede dos vasos causando lesão vascular então isso daqui acaba sendo o que? uma concentração muito grande tanto de anticorpo como também de antígeno e pode ocorrer ou vice-versa então o que que geralmente normalmente acontece no organismo normal? a gente tem esse dado aqui que eu mostrei pra vocês a formação dos pequenos complexos antígenos no anticorpo tá? ligação tanto com dados que você vê o contrário numa prima infecção quando você tem baixa quantidade de anticorpo específico você não vai formar pequenos imunocomplexos já que você tem maior parte de antígeno? tá? ou antes que a gente tinha visto no animal imunizado você não vai ter muito mais anticorpo circulante do que o antígeno? então isso favorece a opcionalização favorece a fagocitose e uma série de fatores tá bem? sim 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 dois pode sim mas você tem muito mais como diagnóstico se fosse por causa de uma técnica de histopatologia por exemplo uma biópsia de pele você visualiza esse dano tessidual você não vai ver imunocomplexos de microscopia eletrônica mas o dano tessidual a inflamação se você tem migração de célula linfocitária ao redor do espaço perivascular que a gente chama de manguito perivascular isso já é a interferência possivelmente de uma reação de imunocomplexo isso pode acontecer sim então pode ser utilizado indiretamente como diagnóstico de uma enfermidade também mas mesmo assim essa infecção vai ser muito rápida sim tá bem tá bem tá feito com isso pessoal alguém tem alguma dúvida com relação a essa ligação antígeno-anticorpo aqui? não? sem dúvida só pra finalizar né aqui só fazendo a relação com relação a estrutura e a função dos anticorpos então obviamente precisa da ligação específica com o anticorpo né pra ela ter a função efetora que a gente tá falando até agora tá muitos fatores estão envolvidos nessa afinidade né pra você ter a função efetora dos anticorpos pra determinar a opcionização e outras coisas mais a primeira especificidade que é o que a gente vem falando que a IgG é a monoglobulina de maior especificidade a gente viu que é preciso de uma ligação bivalente né pra ter uma avidez muito alta tá com relação a isso então a ligação às estruturas de membrana plasmática é um fator relacionado à especificidade então por exemplo por que a IgG ela é muito mais específica comparada à IgM porque é que ela é produzida por outras células né diferenciadas ao ponto de ter uma região variável muito mais com maior afinidade ao antígeno tá certo com relação a isso a especificidade muitas vezes né não é uma molécula própria com a mesma estrutura então muitas vezes a questão de especificidade ela não se dá algumas moléculas próprias com a mesma estrutura aquilo que eu falei pra vocês você ter proteínas né que seriam antígenos formados por proteínas mas não é o fator o componente proteína que ele está vendo como antígeno e sim a formação a estrutura daquela proteína tá com relação a isso então algumas situações foi quando o colega falou da questão da resposta cruzada da reação cruzada você tem certos fatores né de alguns antígenos por exemplo que são quase idênticos mas que induzem a formação de anticorpos diferentes tá certo mas por serem quase idênticos ou terem uma estrutura bastante similar eles podem apresentar determinar a ligação com um outro anticorpo que não é específico com ele é o exemplo por exemplo né é o exemplo de vacinas muitas vezes disponibilizadas comercialmente você tem vacina pra herpes vírus bovino tipo 1 por exemplo que causa uma doença reprodutiva chamada de BR tá ela é responsável vai induzir a formação de anticorpos uma resposta imune específica contra né formando anticorpos contra o vírus herpes vírus bovino tipo 1 porém esse herpes vírus bovino tipo 1 o antígeno dessa vacina contra esse vírus vai apresentar estruturas que também protegem o animal formando anticorpos contra um outro herpes vírus por exemplo que seja o tipo 5 que causa outro problema um problema neurológico totalmente diferente do reprodutivo causado pelo vírus tipo 1 então o que que tem de diferença entre o herpes vírus tipo 1 e tipo 5 tudo você muda a proteína muda a afinidade o tropismo do vírus porém a estrutura é diferente mas induz a formação de anticorpos específicos pra cada um deles porém ainda assim apresenta uma resposta cruzada então significa o que que anticorpos contra o herpes vírus tipo 1 tem uma certa avidez pelo herpes vírus tipo 5 então algumas estruturas você pode ter essa que a gente chama de uma avidez duradoura ou também similar com outro tipo de anticorpo tá então o que eu quero deixar bem claro é que não é o componente a micro ou macromolécula que vai induzir a formação de anticorpos específicos e sim todo aquele conjunto formado por macromolécula como também a conjuntura ou a estrutura desse tá desse antígeno aí que vai determinar isso tá certo então especificidade é um dos fatores mais importantes nisso oi é a mesma coisa mesma coisa tá que muitas vezes utiliza se tem diferentes tipos aí do vírus da gripe eles modificam com base em hemaglutinina neuraminidase por exemplo mas você tem muitas vezes reação cruzada para alguns tipos de influência exatamente isso tá outro fator envolvido que está relacionado com o sucesso em sucesso né dessa ligação do anticorpo ao antígeno é a diversidade diversidade principalmente né com relação às classes tá então uma alta produção de anticorpo que se liga a diferentes antígenos é outro ponto a se destacar tá joia então o que eu falei para vocês em um vírus você tem porções em um vírus que induzem uma resposta imune muito mais forte ou outra mais fraca então o ideal é que você tem uma resposta imune independente do antígeno que tem a neutralização então quanto maior por que um vírus vivo uma vacina viva atenuada feita ele presente um vírus vivo com toda a sua estrutura ela induz uma resposta imune muito maior do que uma vacina de subunidade porque ali você tem vários componentes induzindo a resposta imune então a avidez a ligação do antígeno anticorpo ela se torna muito mais forte tá porque são produzidos anticorpos cada vez mais específicos para diferentes antígenos tá ou seja aumenta o repertório de anticorpo você tem muito mais anticorpo para agir contra aquele determinado antígeno comparado por exemplo a um único estímulo outra vacina de subunidade por exemplo bom outro fator que envolve a gente vai falar bastante na próxima aula é o que diz de recombinação gênica de linfócito B tá em determinado momento isso eu vou falar melhor mas só para informar o que isso tem a ver com relação ao sucesso ou não da ligação específica com o antígeno é que para um linfócito B produzir um anticorpo específico ele precisa passar por diversas modificações tá sempre lembrando que um linfócito B ele sempre vai produzir o mesmo tipo de anticorpo tá então imagine a quantidade de linfócito B que um organismo deve ter para produzir para proteger ou produzir proteínas que o protejam aí contra várias milhões e milhares aí que você vê de tipos de invasores de agentes infecciosos de fatores estimulantes de resposta imune tá então imagina a proliferação que tem que ter de linfócito B no organismo ao ponto de proteger contra diferentes tipos de invasores mesma coisa todo mundo sentado aqui alguém está gripado se preocupa não pode falar não saiu de infecção recentemente alguém está com diarreia não tá tá aí então tá aqui tem tá mas por exemplo todo mundo aqui pode estar infectado por herpes vírus todo mundo aqui pode estar no início de um período de incubação de uma gripe por exemplo e está eliminando o vírus da gripe significa que todo mundo aqui vai ser infectado não por quê? porque muitos inclusive já tem linfócito B pronto até de memória capaz de produzir um anticorpo específico contra aquele vírus que a pessoa está transmitindo para ela tá certo? então você tem que ter uma variação muito grande de linfócito B e o motivo para que se tenha ou melhor dizendo a causa dessa grande variedade de linfócito B é essa recombinação gênica então imagine a quantidade de variação genética né que tem que ter entre os linfócitos B ao ponto de cada tipo de linfócito B ali presente em uma determinada espécie em um determinado indivíduo produz anticorpos diferentes para os mais variados tipos de anticorpos para os mais variados tipos de antígenos estão entendendo isso? a complexidade que é com relação a isso? tá? você tem que ter uma variabilidade genética muito grande quanto maior a recombinação gênica que ela pode também ou ser adquirida né ativamente por uma resposta imune ativa né ou frente a um imune a presença do anticorpo quando se depara perdão quando se depara com um antígeno um agente invasor rotina né normalmente no dia a dia ou pode ser induzida por uma vacinação tá certo? isso vai estimular e vai ter uma recombinação gênica muito maior tá bom? aqui eu mostrando para vocês que outro ponto importante tá com relação também para ter os anticorpos a sua função perfeita né efetora a ponto de causar a oposinização e promover a fagocitose pelas células leucocitárias tá não é só a porção a porção FAB a porção variável que tem essa importância também tá a região FCA é muito importante até para ter essa relação com a célula fagocítica então por exemplo a IgG quando se liga num determinado num agente infeccioso ao redor do antígeno ali ele chama esse é um mecanismo que a gente chama de opsonização tá então note você tem uma parede vou tentar desenhar aqui uma bactéria então você tem cheio ali de anticorpos se ligado a vários antígenos ali então quando há esse revestimento tá a ligação de vários anticorpos a vários antígenos aí esse processo de recobrir né uma determinada estrutura preenchendo seus epítulos com ligação de anticorpos aqui a gente chama de opsonização tá que só é feita por uma determinada classe de anticorpos chamada de IgG então a IgG igual que vocês estão vendo aqui ela é um dos promotores da fagocitose por quê? porque muitas das vezes e a gente vai ver isso na bacteriologia existem bactérias que secretam uma série de substâncias na parede celular que tem função antifagocitária como a cápsula por exemplo quem lembrar aí da aula do Staphylococcus semana passada a gente falou disso né então eu tá secretando uma grande quantidade dessas que são proteínas aí na cápsula que vão formar fatores que dificultam o processo de fagocitose autônomo ou seja somente o contato de um macrófago com esse agente infeccioso sem que ocorra a opsonização então é muito mais fácil da bactéria se desvencilhar de pseudópodes ao ponto de não ser aprisionada para ocorrer a fagocitose com esse processo de opsonização lembram a região FC a região FAB tá ligada ali no antígeno não tá aqui na parede celular da bactéria e a região FC se liga com o que? tem propriedade de se ligar com o que? não é membrana plasmática de célula? exatamente e a IGG tem uma a região FC da IGG falando aqui ela tem uma propriedade de ligação muito grande com a célula fagocitária ao ponto de que ocorre uma afinidade muito grande e consequentemente é muito mais fácil o macrófago ou qualquer outra célula fagocitária conseguir aprisionar uma bactéria opcionizada porque ela tem alta afinidade com essa região FC do anticorpo praticamente a mesma afinidade de qualquer estrutura de membrana plasmática uma proteína de membrana é a mesma coisa então uma bactéria opcionizada uma estrutura opcionizada tem maior garantia que ela vai ser fagocitada ou seja maior garantia de que os anticorpos que opcionizaram essa estrutura consigam ter essa função efetora que é o que? neutralizar esse agente e determinar a fagocitose dele certo? pode a opcionização é quando você tem uma posição maciça de anticorpos em diferentes antígenos desse agente infeccioso mas por exemplo quando você tem a menor quantidade aqui né de anticorpos ligados lógico que a fagocitose ela fica mais dificultada mas ela ocorre ela tem muito mais excesso de ocorrer se não tivesse nenhum anticorpos então isso já é um avanço muito grande para o estabelecimento efetivo da resposta imune tá? relação a isso né? então aqui é o que eu falei para vocês essas alterações determinam aí está acabando gente último slide tá bom? essas alterações com relação a determinar o modo de ação o local de ação por exemplo não está aqui mas eu falei da IGA por que ela é imunoglobulina de mucosa? porque a região FC dessa SGA ela tem propriedade de se ligar às células epiteliais então você mantém ali dois né porque são endímeros quatro se de ligação para os antígenos ali presentes já na mucosa então é mais um fator de proteção tá? que também vai determinar depois a opcionização tá certo? então um linfócito B gente ele é capaz de produzir diferentes isotipos do que que a gente está falando aqui? as classes exatamente IGA IGG IGM IGD IGE tá? porém o linfócito B ele sempre vai produzir o mesmo tipo de anticorpo quando a gente fala de região FAB região variável ou seja o linfócito B ele sempre vai produzir o mesmo idiotipo estão lembrados que a gente falou? que é a região FAB isotipo a gente está falando do que? região o que? FC a estrutura a forma daquilo ali então você pode ter IGM IGG IGA IGD com o mesmo idiotipo não pode? com a mesma região variável para se ligar aquele mesmo antígeno mas você tem diferentes classes aí no caso certo? então o linfócito B antes dele começar a produzir anticorpo específico ele está produzindo anticorpo que a gente chama a coringa IGM então antes dele se transformar em plasmócito que é a parte mais específica quando ele já vai ser ativado e maturado aí ele vai começar a produzir anticorpo específico de maior valência de maior propriedade de ligação isso, exatamente então por no início não é quando você está tendo indução da resposta imune que que o organismo já está secretando anticorpo? já mas qual é o anticorpo? é o específico? não é o inespecífico que representa maior valência porém pouca capacidade de permanecer ligado ao antígeno que é qual? IgM e IgD principalmente IgM tá? a gente sempre vai trabalhar com essas duas classes mais aqui a partir do momento que a resposta imune ela vai sendo aperfeiçoada estimulando mais linfócito B esse linfócito B vai ficando ativado e vai proliferando aí ele vai passar a concentrar muda o metabolismo ele vai passar a concentrar a produzir o maior número de anticorpos da classe IgG por exemplo além de IgA IgE tá certo? ou seja diferenciou com base no isotipo mas a região FAB tanto da IgM como a IgG é a mesma estão entendendo isso gente? tá? então isso é muito importante pra gente entender até a evolução da infecção pra gente pra vocês terem um aproveitamento seria o adequado por exemplo quando a gente for falar na enfermidades infecciosas lá no sexto período a gente vai falar muito disso tá? a detecção de IgM IgG pra gente entender o início de uma infecção por que você tem mais IgM por que no final da infecção você tem mais IgG tá? isso é muito importante então é isso daqui que aumenta a especificidade no anticorpo em decorrência a diferentes isotipos que é produzido mas com a mesma região FAB então um linfócito B ativado ele tem propriedade de secretar diferentes imunoglobulinas que vão agir em diferentes locais do organismo frente ao mesmo tipo de antígeno na mesma região variável tudo bem? alguma dúvida gente no aula de hoje? sem dúvidas aqui é só o que eu falei pra vocês de distribuição que é tão importante que eu falei da região de mucosa tudo bem? tudo bem tá? e além disso secreção sem contar o leite aí também pode estar presente não a gente só fala só vascularmente mas dentro de secreção também ok? que eu falei pra vocês que eu falei pra vocês